Estamos ao vivo, estamos ao vivo, vai aparecer aí na rádio Patotas Oc, diretamente do Lau, e aí eu vou entrar aqui a live também na rádia, né, pro pessoal não ficar carente lá, e vou deixar tocar um expresso valvulado enquanto isso, né, vocês não vão ouvir nada, infelizmente, né, eu já até tesourei aqui, mas eu vou entrar lá a live, pra gente ficar a live lindamente, vou botar pra gravar essa bagagem, deixa eu ver, já estamos no ar aqui, deixa eu ver, estamos no ar, também na web rádio, não tá saindo música, não tá saindo nossa voz, né, vai fazer o quê? Salve galera! Salve galera aqui, estamos com o... Salve galera! O Suquinho Meia Meia e o Frente Chip de 10. Aí sim, hein, essa aí é show, cara. Tá rolando aí o pessoal que tá acompanhando a web rádio lá, tá rolando o Expresso Valvulado com um motocicleta infernal, depois vou deixar tocar mais uma, que aí a gente entra de verdade. Enquanto isso a gente vai só aquecendo, deixando o pessoal chegar no Face, vamos ver quem vai entrar no Face aqui, quem vai deixar de entrar. Já entrou o Alessandro! Já tem quatro pessoas, já! Oi, Diane Silva, quatro pessoas! Opa, boa noite aí galera, vamos compartilhar a live aí, hein, ajudar a gente a frente. Hoje vai ser polêmico. Teremos sorteio hoje, hein, sorteio-os, na verdade, né? Não dá pra ver, mas tá aqui, ó. Não dá pra ver? Não apareceu? Fiquem atentos aí que tem sorteio hoje, hein. Opa, show de bola! Já convida a galera aí, já convida, ajuda a gente aí, né? Vamos deixar aqui rolar as musiquinhas pro pessoal ir chegando, vou deixar bem baixinho aqui pra gente não perder o tempo, Nanda. Olha lá, sopa! Bem baixinho mesmo. Piorou? Agora sim. Aí, deixa eu ver em baixinho, só pra gente não perder aqui e deixar tocando música, né? Exatamente, sim. Polga e deixar a galera chegar aqui. Daqui a pouco a gente pega uma entrevista pesada, né, só deixar a galera chegando aqui. Quem mais aqui? Eu já sou, ó, Nanda, a minha última informação é a Nanda aqui. Estamos com três malucos ao vivo aqui. Dizendo a galera que a gente tá aquecendo aí, primeiramente. Tá aquecendo? Nós estamos aquecendo, tá aquecendo. Vamos falar... Vamos falar... Vamos falar aí, Zé. A Heineken. Sobre ele. Nossa, a Heineken. A Heineken. Bavária. Bavárias. Luzinha meia, né? A Raivária. É isso aí. Eu tô falando uma Raivária. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui do meu... Meu selo lindo. Aí, galera, compartilha aí também, ajuda a gente aí. Sai compartilhando aí. Hoje vai ser polêmico, hein? Como vai ser o esquema do sorteio? Eles que decidem. O sorteio dos CDs. Compartilhem, mandam perguntas. Paprício Silva entrou aí, grande Fabrício. Boa, garoto. Boiola. É o do Veneráveis, né? Priscila Medina. Priscila, viado. Fabrício, viado. Recepção calorosa pra você, Fabrício, esse dia de chuva. E o Mike entrou aí? Inclusive, pô, você... Priscila Medina. Você nos disse que ia bloquear a net aí, seu viado. Compartilha aí, companhia. É nóis, mano. Deixa eu jogar aqui. Eu já tô... Eu vou compartilhar aqui também, já tô chegando lá. Se o celular é assim, deixar. Se ele é assim, eu permitir. Eu vou compartilhar em algum momento. Alguma hora ele vai. Você também, a gente vai falar. Não, porque ele não tá atualizando, ó. Aí eu não consigo ver. Olha só, Jack Laws. Jack Laws! O grande Jack Laws tá apresentando o Hide and Heavy até as oito horas aí. Jack Laws. Então, eu sugiro, cara, a ideia do sorteio, né? Que seja perguntas interessantes ou que falem algo, né? Que, tipo, a gente tomou uma decisão. Eu sugiro que um outro integrante sugira o sorteio. É isso aí, cara. A Bavária tomou... A Bavária já... A Bavária bateu. É, a... Não, Bavária... A Bavária bateu já. Beijo dos amigos. A Bavária, Bavária, Bavária. Filosoficamente falando, eu sugiro que... O Gominho. Esse é o Gominho aí. E agora... Eu sugiro que façam perguntas constrangedoras. Acho que quem fizer mais perguntas... É, é de hoje quem fizer mais perguntas, né, cara? Mais perguntas pertinentes também, né? Desde que não seja eu a contabilizar o número de perguntas. Tá valendo, tá valendo. Se tiver perguntas constrangedoras, funcionam melhores ainda. Vai ser mais divertido. Vamos lá, então. Quem fizer mais perguntas vai ganhar o CD Split. Do Suquinho de 10, do Frit. Caramba, mas aí vão querer saber o porquê dos porquês aí. Vai ser foda, hein, velho. É a vida, filha. Quem fizer mais perguntas em segundo lugar vai ganhar o CD também. E eu vou ver aqui. Todo mundo que fizer pergunta, eu vou juntar no bolão do montão do fim do ano. E eu vou sortear também duas pessoas aí que fizerem perguntas para ir no rolê de vocês lá, junto com o Marrones Fest. Então, olha aí a razão da produção. Eu acho que seria mais viável sortear entre todos os... os que estão participando aí online, entendeu? Você precisa se decidir, hein. É. Deixa o cara da rádio. Fala, Zé, foda. Essa rádio é minha, eu faço do jeito que eu quero. Isso que tem o pessoal do chat da rádio também. Todos que interagirem aí. Deixa eu entrar aqui. Eu também não entrei no estúdio lá. Olha lá, Leonardo Souza. Leonardo Souza, grande Léo. Grande Léo, galera. Salve, Léo. Eu não consigo, Nanda. Vai você. Já, já compartilhei. Fabrício já está perguntando por que está escuro. Isso é para esconder a feiura desses caras aí. Oh, matou na hora, pô. Porque ele foi... Ele que perguntou, hein. Quando a gente chegou aqui na portaria aqui, ele falou que ia apagar as luzes. Aí a gente falou que não ia fazer entrevista com a luz apagada, né. Ele deixou meio escuro assim, cara. Todos os integrantes aqui, todos os presentes aqui têm mais de 20 anos. Então todo mundo assistia a Chaves. Então tem aquele episódio, já te disse para tirar essa máscara. Então para todo mundo precisar tirar a máscara, a gente baixou a luz, entendeu? Cheque. Se o Patóssio estivesse aqui, tinha que ser só no escuro. Tirando o Vilção, que é... Tirando o Vilção com o princípio. Rei Ferreira, então. Salve, isso é galão. Salve, Rei Ferreira. Depois você me diz aí se você conseguiu banda, hein. O Rei estava... Rei Ferreira. O Rei, a... O Rei. O Rei estava procurando de banda aí, colocou o post, né, todo lindo. O cara aqui canta muito bem, cara. O cara, né, tem um grande talento aí, o Rei, né. Deixa eu colocar aqui... Não consegue ficar muito tempo, não, né. Quem gosta, não consegue ficar muito tempo, não. Tá, não tem jeito, né. E ele vai arrumar logo, logo, né. Um excelente vocalista. Com certeza. Um ótimo frontman. Exatamente. Então, gente boa, não fica parada, não. Não adianta. Não fica sem vaga, não. É, merece muito estar aí numa grande banda fazendo o trabalho dele, que realmente o cara é fera mesmo. Entendeu? Grandes tempos de RDG. Fala aí, Rei. É firmeza mesmo. Gente boa. RDG já passou. Marrones. Marrones também. Turou bem firme no Marrones também, cara. Dá hora. Tem uma bagagem aí de qualidade mesmo. É isso. Tô aqui no chat, por enquanto tá só eu. Olha só, esse nome, hein. Depois de tanto brigar, você pensa que eu não brigo? Galera, eu peço desculpas aí, né. Você pensa que eu não brigo? Pela minha feiura. É o melhor aqui, ó, que eu não sabia. Pela minha falta de... Ô, louco. Entendeu? Dá pra ver a porra do vídeo enquanto tá ouvindo a rádio. Aí você só multa o vídeo, ou multa a rádio. E aí, cabeção? Ah, não tem mais desculpa pra não ouvir. Vamos compartilhar a live aí. Porque ela tá rolando, multa a rádio. Vamos fazer só as perguntas também, que o bagulho vai ser louco hoje. É isso aí. Quantas pessoas no chat? Não. Nove, por enquanto. No chat da rádio. Só eu. Tô ouvindo música. Tô ouvindo música. Nada lá, o Ricardo que tá lá. Ricardo Carvalho, Samuel. Ah, só tem um. Ah, só tem um. Cadê o pança aí, ó? Vamos compartilhar aí, pô. Hoje, infelizmente, Juninho e Fagner não estão aqui, porque é aniversário de namoro dos dois, eles foram comemorar, então não puderam vir, né? E o Marcau tá caindo uma roida tacada e não deu pra vir hoje, né? Aí tá, né? Vou entrar no ar agora aqui. Ó, deixa eu ver. Eita! Entrando no ar aqui, diretamente na rádio Patota. Só que não, 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 não. Não, não, não. Estamos no local diferenciado, ó. Também tô só com um lado aqui. Lera. Tô só, estamos só no mono. E eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo, então peraí. Tá vendo aí? E agora? Não. Nada? Nada. Ixi, menina. Agora tá bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Então tome aí. Agora foi. Agora foi. Alto pra cacete. Agora foi. Então vamos, ó, vamos botar mais aqui. Estamos no ar. Diminuiu. Estamos no ar. Estamos no ar. Diminuiu aqui um pouquinho a bec... Aí, agora ficou show. Estão diretamente do Lau Estúdio na Alvilândia. Alvilândia. 2, 7, 7. 2, 7, 7. 2, 7, 7. 2, 7, 7. Estúdio do Lau. Roche, dá-lhe um pedacinho que não alaga porque o capiroto seca. A melhor definição. Estamos também disponibilizando essa bagaça pelo Facebook. Podem entrar lá, ver o que tá acontecendo, ver a luz de velas aqui, ver o pessoal aqui, o pessoal do Suquinho, o pessoal do T-Chip. Pessoal lindo. Pessoal lindo. Maravilhoso aqui. É. Estamos aqui. Um mundo muito bonito. Vamos dar um salve aí pra quem tá no chat lá ou no chat do Face, né? Do Facebook. Manda aí. Ah, Fabrício Silva que eu me presente. Fabrício Silva tá lá, tá cá, tá em tudo quanto é lugar. Rei Ferreira também. Rei Ferreira também. Rei Ferreira. Leonardo Souza. No Facebook temos 12 pessoas, hein? Já são 12 Mocorongos? 12 Mocorongos. Venâncio Del Santiago também. Opa. Venâncio, grande Venâncio. Compartilha aí. Vamos compartilhar aí. Convido a galera aí. Danilo Dias do Rockdale. Cadê o Lau? Isso aí é... Só pra todos aí que tá aí. O Lau está lavando roupa. Ô, brincando de cara a cara. Não, não, não. Ele está lavando roupa. Só porque ele só tem uma roupa. Então ele está lavando isso nu. Ele tá com o barril no corpo, né? Ele só tem uma roupa. Mas... É, mano. Vocês viram a cena do inferno que vocês entraram, né? Cena... Uma cena triste, cara. Eu não quero apanhar, hein? Tá com duas latinhas tampando os mamilos. Diretamente aqui da Conspiração Records, né? Cenário aqui. Palco, na verdade, né? O que vai... Será palco da segunda apresentação do Split. É, isso aí. Positiva. Positiva operante. Então... Só pra adiantar, que dia que vai ser? Vai ser dia 20 do 4 agora, aqui de abril, né? Dia 20. A partir das 21 horas. 21 horas. Quem tá acompanhando pelo Face vai ser nessa bagaça aqui. Vai ser aqui. Mas é aqui. Só que lá. Lau Studios. Lau Studios. Um dos maiores ícones, monstros, referências. O Lau que produziu o Split, né? O Lau que abraçou junto com o Sulquinho, com o Friendship aí. Entendeu? E a gente veio aqui, as duas bandas, e fizemos a gravação junto com ele aí, entendeu? E ajudou a gente pra caramba. E nada mais justo do que a gente também passar por essa casa aqui, maravilhosa de Osasco. Que a gente sempre foi bem recebido, entendeu? Sempre. E é um prazer sempre estar aqui. Boa noite aí, galera. Opa! O que fala da recepção do Lau, eu avisei ele hoje. Falei, mano, vai vir 500 mocorongos na minha casa. É um cubículo o negócio, então não vai caber. Vai ficar muito ruim. Aí eu mandei um zap. Não, Lau, não tem como fazer o programa aí. Só falou, tem. Foi assim, tem. Acabou. E ele que arrumou isso aqui, tá? Não foi eu, não. Ah, é só. Aqui tá o vaso mesmo. É, Lau, dá. A incepção calorosa aqui. Aí, aquele jeitão do Lau, mano, tá com o foda-se aí, beleza. Da hora, da hora. Da hora, mano. Lau sempre incentivou. Sempre. Sempre incentivou tudo aí. Tanto que vai ser espaço pra vocês fazerem a apresentação, fizeram a gravação aqui. Mas vamos falar disso daqui a pouco, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Split, fala mais... Bom, não menos também, né? A Rádio Patotas, né? Com o Ricardo, o próprio Adriano Patotas lá, agora a Nanda aí também. E todas as pessoas que... Tinha que melhorar um pouco, né? Tinha que ter alguma coisa pra salvar. E todos os que passaram pela rádio, que estão nela ainda até hoje, sempre também apoiando e ajudando o trabalho das bandas aí. Isso é bom ressaltar. E é uma honra, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Umas 300 já, sei lá. É quanto mais melhor, velho. Tamo junto. Lá no chat da rádio... Taca-lhe punk! Lá no chat da rádio o Rei falou assim... Vocês chamaram 500 pessoas e veio meia dúzia. Aí apagou a luz pra dar aquela disfarçada. Dar aquela disfarçada, né? Tem uns figurantes aqui. Foi a chuva, foi a chuva. Tem uns figurantes aqui, cara. Depois eu vou pegar esse vídeo e eu vou ficar replicando as pessoas. Aí sim. Vai estar lotado, mó galera aqui, ó. Várias clubes. Otadaça, você que não está vendo, só os inteligentes podem ver. Olha quem entrou. Jazz B-Band! Jazz B-Band! Jazz B-Band da banda DNA. Eu não lembro quando ele vem, mas ele vem. Ele vem. Sobe o Jazz B-Band. Está sempre aí acompanhando a gente. A banda clássica, caraca. O nome de Fins, hein, cara? Jazz B-Band. Jazz B-Band, cara. Michelle Guimarães também entrou? Michelle é namorada de alguém? É a Mexicana, acho. Não, Michelle... Dona Mexicana. Michelle Guimarães. Michelle, um salve pra você aí. Um abraço. Michelle, boa noite aí. Ricardo Fialho do Super Sonic. Super Sonic. Euclides Drans. Euclides Drans mandou um salve pra nós aqui. Márcio Lima. Papai, manda um salve. Salve, galera! Vamos compartilhar a live aí. Inexistentes. Márcio Lima. Inexistentes é a banda. É a page. Depois explica aí, né? Se for banda, já está convidado. Como que é? Inexistentes? Qual é que é da Inexistentes aí? Façam perguntas. Márcio Lima que mandou. Manda um salve aí pra Inexistentes. Márcio, boa noite. Banda Inexistentes. Salve. Olha lá. Dia 20, o Jazz B-Band. Vou mandar um som lá pra pessoal aí se acostumando na rádio lá. E aí a gente volta, isso aí, regaçando na entrevista. Já todo mundo se apresentou, tá tudo certo. Mentira, ninguém se apresentou. Ninguém se apresentou. Ninguém se apresentou. Pessoal já conhece o assunto, né, cara? Aí vamos mandar aqui, ó, cangaia atômica e as boas aéreas espaciais. Eita! Até porque no mesmo dia do split a gente vai fazer lá o rolê da matinê. Vamos tocar pra molecada. Vai ser um showzão, hein? De lá nós ficamos bêbados e vêm pra cá. Showzão, hein? Showzão aí. Sabadão vai ser insano. Isso pra cena vai ser demais, pô. Dois showzão no mesmo dia. Showzão. Os caras com split aí, né? Fuck and roll, né? Bacana, mano. Vai ser split até o evento vai ser split. Porra. Vai ser. Vamos mandar duas. Vamos mandar a cangaia atômica, fuck and roll. E aí depois a gente volta aí falando do split. De como foi lá no Vitão, né? Foi no Vitão? É, o Vitão Rockbar lá. Caracas City. E aí a gente troca mais ideia. Beleza, Nanda? Beleza. Já estamos de volta. Tá? Olha lá, Ricardo Fialho. Manda um salve pro Super Sonic. Domingão, tamo aí. Opa, vamos mandar. Salve, Super Sonic. Salve aí, galera. Aqui os eventos não param, cara. Não param. De novo no Lau. É, no Lau, cara. O pico bom, hein, cara. A galera que tá ouvindo de outras regiões aí de longe, cara. Vem pro Lau, vem pro Lau. A galera que tá lá do outro lado de São Paulo, todo lugar. Vem pro Lau que é sucesso, cara. O cara abre um espaço bacana aqui, velho. Show de bola, hein? Super Sonic, é o Abstruse também, que é a banda do parceiro aí. O Marco aí, uma galera aqui. Na hora. Mas aí, dá licença pra ir no banheiro. Léo Collin entrou aqui. Léo Collin, palito do Phil Collin, né? É, tá aqui, Léo Collin. Não sei se é assim que pronuncia o Collin, mas agora passou assim. Mas entrou, agora passou. Cara, cacete representado, o Jazz B-Band falando aí, ó. É nóis, cara. Valeu, hein? Fiquíssima. DNA aí, ó, satisfação, né? DNA é uma banda das antigas, viu, cara? Eu curtia bastante, cara. Então, eu ia falar aquela hora, né? O Diego Bates, eu vou falar agora. Eu tô perguntando aqui. Eu tive a oportunidade de ver a banda do Jazz B-Band, o DNA, na escola, onde eu estudei, cara, no Sardinha. Faz tempo, hein? Faz tempo, cara. Faz uns 30 anos já, né? Não, não faz tanto tempo. O Julinho tava lá com a gente. Não, tem se você estudou. É, cara. Ano passado. Eu tocava lá a música da época lá, né? Eles tinham parado e retornaram e tal. O Jazz B-Band tá ligado, ele sabe do que eu tô falando. Foi o ano passado, na escola do Sardinha. Projeto bacana. Eles tavam até com o Voa Mente lá, de Jandinha. Inclusive, foi a primeira vez que eu tinha visto a banda dos caras. Vai mesmo, cara. Os caras fez muito barulho nas antigas aí e voltaram, tá ligado? Voltaram a tocar aí. Em breve tá na cena de novo, fazendo vários shows aí. Eles já tão na ativa. É, como... É, DNA, DNA. DNA, ô, DNA. A banda das antigas que voltou recentemente. Graças a Deus. Cara, eu conheço DNA numa coletânea chamada Protesto Punk, cara. Marcou minha adolescência punk. Caralho, mano. Tinha a música Bem Vindo ao Brasil, que eu canto até hoje. E o pior é que eu falo todo o programa. Eu passei uma vergonha com o Jazz B-Band. Ele entrou, entrava direto no programa, elogiava e não sei o que. Interagia. E tinha feito show junto. E eu, mano, quem é esse Jazz B-Band? Não sei o que. Ah, a gente tocou junto lá no Mineiro, cara. Não sei o que. Falei, vixi. Deixa eu ver a foto. O cara tava louco. Ah, ô, sempre. Perdi o CD do Split, cara. Fiquei no cu. Fiquei no cu. E o som dos caras é da hora, né? Tipo um skate com um poke walk, tá ligado? A gente não sabe do punk, cara. Os caras não é de skate. Os caras bem. Eu não vi o DNA. Vocês vão tocar no Marrones Fest? Se não vão, vocês mandaram o material? Vai ser foda, hein? O material lá, hein? Mande material. Aí até dia 13, né? 13 de abril. Quero mandar um salve também. Quero mandar um salve também aí pro meu brother Euclides aí da banda Jack Trash também. Que os caras tocaram aqui também. Os caras começam pra caramba aí. Opa! Roderzaço aí. Tem tempo, hein? Tem tempo. Relaxa. Aqui o Face não para. A rádio tá rolando música. E o Face continua aqui. A gente vai interagindo. O pessoal vai perguntando. O Face é mais legal nesse sentido. Porque o pessoal também não abandona nunca. Aí se é da hora, cara. Isso é de bola. Vamos fazer pergunta aí, galera. Tô fazendo espantalho ali no fundo ali. Ah, não, não, não. Tô levando um susto já, cara. Deixa eu trocar aqui. É, galera. Do Instagram, cara, pro Facebook lá que tá rolando ao vivo a live lá. Ô, 13 imocorongos aqui já, cara. Wesley Chavo. Wesley Chavo. Tem mais um aqui, ó. Tem mais duas perguntas aí. Ficamos ao vivo na Rádio 4. Vai lá pro Facebook. Ok, hein? Mais dois, na verdade. Opa. Jonas Matias. Wesley Chavo. Muito obrigado. Salve, Chavo. Salve, Jonas. Claro. Agora chegou o mito. Ademir está online, mano. Ademir da Rádio Assa. Ademir, cara. Você é louco, hein? Salve, Ademir. Grande brother aí. Ademir, é por humildade. Gente fina pra caramba, hein? Boa noite aí a todos que estão na live aí. Vamos compartilhar, entendeu? Vamos aumentar o número aí de pessoas, entendeu? Pra que a gente possa conversar e falar sobre esse projeto maravilhoso aí que é o Split, entendeu? Que unem as bandas Fred Ship 66 e Suquinho de 10, entendeu? E assim também unem uma cena, né? Com objetivos de fazer com que todos tenham a mesma filosofia de ideia, o mesmo projeto de trabalho. E vamos que vamos, porque a ideia é essa mesmo. Entendeu? Não? Entendeu? O Wesley Chavo disse que no dia 20 o estúdio do Lau vai tremer. Vai tremer. É isso aí, Chavo. Vamos arrebentar esse estúdio aqui, cara. Mano, vai sim. E o Jazz Beband quer um CD, hein? Ele falou, ó, quero o Split, galera. Opa, depois eles conversam. Sabadão você tem um convite duplo, cara. Porque tudo é Split aqui. Sabadão a gente faz o mundo junto. Os meninos da frente. É, pode ganhar o CD aí, né? Faça perguntas. Faça perguntas, hein? Ou já mudou o conceito? É você que manda aí, cara, né? Que nós só quer tomar Bavária. O Tassílio Júnior entrou, o grande vocalista da... Não, da 007 e guitarrista da Robertones. Sabe Robertones, 007 aí? Boa noite aí, velho. Boa noite, boa noite. Lembramos também que vai ter Fibonacci, né? Que região que é, Odês? Diego Souza. Francisco Moura. Francisco Moura também vai estar aí na festa de lançamento. Grande pé. Usou a mesma foto lá. Mr. Pesão. Pesão, Pesão tá no ar aí? Ô, Pesão, é a gente, hein? Salve pro Diego. Salve, Pesão. Compartilha aí, Pesão, pra galera aí. Subeclipse. Subeclipse é uma banda guerreira, hein, cara? Os caras... Salve, Fendi... Não, Fendi Hips. Fendi Hips, foi real. 66. Fendi Hips. Friend Fritz. Friend Chip 65. Ixi, cara. Friend Hips. Pois é, cara. Histórias engraçadas aí. Friend Hips. Friend... Friend Hips. Fritz. Fritz. Friend Chip 65. 69. É, 69. 69 é... 69 é outra história. Pois é. Isso é culpa de quem? Do Rodrigo, né, mano? É isso aí, cara. Galera, estamos aqui falando só bobagem por enquanto. Essa questão já fez algumas vezes, né? Da onde vem esse nome, né? Hoje eu não vou perguntar, não. Só se alguém perguntar aí. É, o Rodrigo, ele pode responder. Toda vez alguém pergunta. Você pergunta qual foi a... Depois pode ser alguma pessoa que não ouviu ainda a resposta da pessoa. Você pode perguntar qual era o nome antigo, antes do Friend Chip 66, que é mais engraçado. Isso é interessante. Isso não sabe. Os caras eram mais engraçados. Isso eu não sei. Pode perguntar que é mais engraçado o nome. Ainda bem. Olha lá, bicho, esse cara tem vergonha do nome. Bom, eu já entrei como Friend Chip 66. Era um projeto, né, cara? Um projeto de nome, né? Não, não, não. Vou segurar, segurar. Não, rapaz. É pra mais tarde, né? A gente tá online nos dois canais. É pra mais tarde. Pra galera que tá ativa aí, olhando aí. Ó, tem até uma mensagem pra mim, ó. Desce aí, ó. Rei Ferreira, melhor contratação da Rádio Patotas. Nanda mandou muito bem na Rádio Estilo. Obrigadão, hein? Aí, senhor. Eu também achei a melhor contratação, porque eu não pago. Foi a melhor contratação. Não paga, mas é. Mas o trabalho. É, então. Não paga, mas trabalho. Trabalha aí. Eu pego no pé. Cadê o flyer? Cadê o flyer? E veio na chuva ainda aqui, hein? E veio na chuva. De moto. De moto. De moto, hein, né? Muito obrigada. Ela foi lá no programa do nosso querido amigo lá, o Nando. Esteja onde estiver aí. Que esteja muito bem. Saudoso o Nando. Eternamente grato. Tinha a promoção lá do locutor ou locutora por um dia, que ele trazia a galera pra fazer o programa. E ela veio. Tipo, tava... Foi o dia que você tava também, não foi? Não, foi no dia... Eu tava com... Em Aquiles e o Nuno. Não, mas eu lembro que eu tive um dia na... Isso é um reflexo do corotinho que ele tomou, cara. Não, não. É o corotinho. Não, não é lá. Foi o reflexo do... Foi o reflexo do... Do elo de... Não, no dia... Eu lembro de um dia que eu estive lá e você tava... Não era eu, eu só fui uma vez. Isso é um reflexo do corotinho. Eu tava interagindo pelo... Não, beba. Para de beber, bebe as coisas assim. Bavária e corote, cara. Bavária e corote não bebem isso aí. Eu estivei online bastante, mas eu não tava lá, não. Outro dia o Wilson viu um saci também, né? Reflexo do corotinho e da Bavária também, né? Caramba, é sério, mano. É sério. Que essas não, beba, é isso aí, ó. Então deve ter sido... Deve ter sido live, então. Foi live? Porque você tava no dia da fuck. Então eu... Mas eu não tava lá. Eu tava online. É. É o cabelinho de menino. Ah, não sei, não. Eu vou ver lá nos programas lá que estão editados. Eu acho que... Agora sim. Eu acho que algum dia eu estive lá, cara. Tá errado, hein. Então eu vou... Não, não, não. O negócio tá ouvindo, né, minha filha? Agora sim. A questão é procurar nos programas lá pra ter certeza. E agora? Agora sim. Agora melhorou? Eu... Prugue. Então, mas assim, é... Voltando a falar, tipo, do programa lá, do Cezinando, do estilo, pobre. Ele teve participação importante no Split também. Porque eu lembro... Tá, mano. Eu lembro que, tipo, ele ajudou a gente comprando lá o nosso material, cara. Ele comprou, acho que foi duas ou três camisetas lá. Uma ele sorteou pra rádio, uma ficou com ele. A outra ele fez uma troca comigo e nisso ele acabou contribuindo lá pra ajudar a gente a vir aqui no Lau e fazer a inteira da grana, entendeu? Na humildade. Isso é parceria, cara. Entendeu? Sim. Em ser independente. E assim, é... Ele não era grandioso só por isso e tal, né? Ele era um cara realmente que ele fazia o que gostava e tinha ideias e visões boas. Foi pra cima, né, mano? Foi pra cima. E mesmo quando ele... E conseguiu, com certeza. Mesmo quando ele já não tava mais fazendo o programa, ele fez questão, né? Procuramos ele pra poder ir lá na rádio dele pra divulgar o Split. Ele falou que não tava mais com o programa, mas fazia questão de compartilhar na página do programa, mesmo não sentar, né? Sim. Isso é questão de ajudar a gente. Eu comentei isso com você. Comentou. O cara vai deixar saudade aí, mas também ao mesmo tempo vai, que nem o Juninho, vai deixar um legado aí, um exemplo. Com certeza, pô. De como a gente tem que se comportar na cena rock aí. Sim, exatamente. São pessoas que, enquanto em vida, representaram e tal e vão estar na memória da gente por essas questões e por ser realmente pessoas especiais e que lutavam por... Sem dúvida. O pessoal que chegou na rádio aí não entendeu nada. A gente tava falando do Nando, que tinha o programa Estilo New Rock, lá em Carapicuíba. E antes disso, ele sempre foi um cara militante do rock. Ele participou lá do Woodstock, lá no Parque da Aldeia. E é um cara que sempre correu pela cena independente aí do rock'n'roll aí e morreu fazendo o que ele gostava. Então, esteja onde você estiver aí, meu brother. Onde estiver, esteja em paz. Nós estamos seguindo o caminho aqui. É isso mesmo. Força! Agora, antes de começar aqui, o Arnaldo Carlos Pereira falou, bora tocar! Não sei o quê. Depois ele mandou um soninho aqui. Acho que deixaram ele no vácuo, coitado. Tu sabe quem é? É o Gabriel, lá do Patriotas. Gabriel do Patriotas? Então, salve pra ele aí. Salve, Gabriel Patriotas. Eu vou deixar o comentário do Jazz Bibliante pra Nanda. Vou pular aqui, tá? Calma. Sim. Queremos um evento para o Nando. Legal, top, hein? Fácil. Tô assistindo aqui desde a Maria Rosemere. Rosemere. Merece. Ricardo Alexandre entrou aí, o vocalista da Supersonic. Opa! Rei Ferreira, Nando Vib, Nana Lopes entrou. Um grande abraço. A Nana, ó. A Nana aí, ó. Nana. Grande Nana. Aí você guarda esse comentário, Jazz, aí pra daqui a pouquinho. Pode deixar. Né? E... Pera um marmão aí, Nana. Ah! É como já dizia. Aquele velho e conhecido, o refrão. Diga-me com quem andas, que eu te direi que Nana é. Bom, eu... Não, não. É... Vale a voz. Vale a me engano. É assim. O maracão não vai no rolê. A Nana não deixou. Não, não, não. Digo, digo... É, por aí. Brincadeira, Nana. Vila de abraço. Nana, é brincadeira. E vamos aqui. Vamos seguir aqui na... Beijo, Nana. Iniciação. Beijo, Marcão. É brincadeira, viu, Marcão? Só ficou batendo... Só do jeito que a gente gosta. Só palhaçado. Do jeito que tem que ser. Aqui, ó. Ricardo Carvalho entrou. Mais um. Grande Piuí! Salve, Piuí! Salve, Piuí! A Nana gostou. Piuí, Piuí. A gente não foi embora. Ufa! A gente brinca no sábado, né? Vai saber. Vamos lá. Galera, salve pra todos vocês que estão aí, ó. Acompanhando a gente aí. Vamos falar do split? Vamos falar do split. Vocês já estiveram aqui... Aqui não. Já estiveram na rádio, né? Já estiveram no programa Rock Made Brasil, lá numa sexta-feira. Era antecedendo a apresentação no Vitão. Exatamente, é. Numa apresentação que seria num domingo, que o Vitão já estava meio que... A festa de lançamento. Estava com medo do que ia acontecer e tal. Mas vai dar certo, mano. Domingão, sol toral. Não sei o quê. Exatamente. Vou deixar vocês contarem o que aconteceu. Como é que foi aí o resultado desse primeiro dia aí, desse evento de lançamento do split aí? Então, cara, olha. Eu vou dar início aqui. Eu não sei se todos vão concordar e tal, né? Por favor, press start, Buton. Mas, assim, a gente trabalhou mais de um ano nesse projeto aí, né? E acredito que foi um ano pra mais, cara. Começou a ideia, fui fazendo... Entendeu? Tipo, a ideia inicial partiu do Suquinho, né? O Deides tá aqui pra não me deixar mentir. E eles, a partir de um ensaio que eles tiveram e tal, aí tiveram essa grande ideia, tipo, de fazer um split que já vinha... Outras bandas tinham feito lá no cenário gringo lá, entendeu? Talvez aqui no cenário nacional também, né? Mas, assim, pra cena regional independente tava faltando um algo assim, né? E da minha parte, e acredito também que da parte da Friendship, cara, foi um orgulho e uma honra fazer parte disso aí. Porque desde quando... Eu conheci o Suquinho, cara, através do Tiagão, irmão dele, lá na Rua do Vitão. A Rua do Vitão, na Antônio Roberto. Não onde o Vitão é agora, entendeu? Eu conheci o Tiagão... Eu até, tipo, me desculpa a sinceridade, cara. Eu até dei risada quando o Tiagão chegou e falou Cara, tem uma banda que chama Suquinho de Dez. Aí eu falei, porra, mano... Não pode ter uma banda com esse nome e tal. E Friendship 66 também não é grandes nomes também, né? Enfim, né? Nada de comparação. Já há revelações sobre o primeiro nome. É o real. O Tiagão pode falar disso também e tal. Mas não foi, tipo, um desrespeito. O Tiagão é o meu irmão que já foi do Suquinho também. Ele fundou a banda comigo. A primeira vez que eu vi, eu achei que era você. Eu falei, caramba, o dedo está diferente. Parece, parece. Então, mas não foi... Você é mais louco que eu ainda. Não foi um desrespeito e tal. E isso é a prova, porque hoje eu sou um fã mesmo do Suquinho, entendeu? E fiz uma amizade com os caras de verdade mesmo. É uma parceria que, desde quando a gente se conheceu, vem se fortalecendo, cara. Cada vez mais. Isso é bacana. O resultado está aí, ó. A gente fez o split e tal. E quando vocês sentaram, mano, estava tomando aquela breja lá. Falei, vamos fazer o split e tal. Vamos juntar os sons das bandas, não sei o que lá mais. Qual que era a... Não vou dizer a projeção, porque a projeção vem depois. Mas qual que era o ideal, o objetivo assim? O que vocês pretendiam alcançar lançando o split? Porque vocês podiam esperar segurar lá aqueles... São três sons de cada? Três sons de cada, né? Podia segurar esses três sons, mais quatro, cinco, seis, sete e lançar um álbum próprio, né? Que acontece, assim como cada banda fez antes do split. Então qual que era o objetivo? O que vocês estavam pretendendo, assim, quando se juntaram? Cara, o objetivo nosso era fazer uma coisa diferenciada que na cena regional ninguém tinha feito, assim. Pelo menos no nosso estilo, né? Monkey Rock, Hardcore. Outras bandas já fizeram, né? Metal, assim, que os caras são... Mão Nacional. É isso, é. Tipo Anthroforce e Arpagus. E a gente tava querendo fazer uma coisa diferenciada, né? Já tinha música já, as músicas tavam tudo no jeito, né? Poderia ter lançado uma coisa, um CD novo, um solo, mas a gente quis fazer uma coisa diferenciada. E daí, pensamos, por que não fazer um split, cara? Isso vai mostrar a união das bandas também, que duas bandas fazendo uma coisa junto, meu, é uma coisa bacana. E tem a questão também da... E assim, é, financeira, exatamente. Financeira também, que fica mais fácil também. Isso vai dividir o custo, pá. Dividir... E também, assim, cara, eu acho que encurta um caminho, tanto de grana, porque, tipo, na parte que o Dedes tocou aí, que eu acho super importante, às vezes a banda por si própria, ela própria, vai gravar, que seja três músicas, vai ter um custo, assim, entendeu? Por mais que seja aqui no estúdio, que é um cara que abraça e tal, ele tem os preços, preços, né... O Lau tem os preços extremamente convidativos, mas não é por volta de qualidade, é porque ele gosta de trabalhar de graça. Verdade, cara. Fica arrumando uma guitarra, ele chama, grava aí, mano, fodas. Bom, ele trabalha de graça, ele faz porque gosta. Exatamente. O Lau dá uma força do caralho. E, assim, é isso. É, tipo, eu acho que a cena independente, ela tem que partir disso aí, cara. É, tipo, né, é um ajudando o outro. A banda, tipo, faz a parceria com a banda, que, tipo, fica mais cômodo, assim, na questão, né, né, não de qualidade. É, tipo, a gente vai sempre manter o nosso som, o nosso estilo dele, e sempre aprimorando, porque a música, pra mim, ela não permite comodismo. Assim como, né, a própria vida mesmo. O cara que é cômodo, ele... E o convite da Frente Primeira... Vai ficar na mesmice ali, não vai sair dali, entendeu? O convite da Frente Primeira foi uma coisa natural, né, que a gente já tava sempre junto, né, cara. Tem muitas bandas que tá com a gente, muitas bandas. A banda do Ricardo mesmo, a Falkenrol, uma banda que tá sempre junto com nós também, né. Poderia ser muitas bandas, cara. Mas o Friendship, ele é um cara que tá sempre ali, mano, né, a gente tá... Mesmo antes do Split, a gente tava colando juntos, sempre, tudo ali, tava... É uma parceria, né, cara. Uma parceria, faz tudo. Não que a gente também não entenda que essa parceria se estendeu com outras bandas também, né. Mas, assim, tô falando, tipo, da ideia desse Split, é porque coincidiu das próprias letras de música. A questão do som, é... Quem ouvir o Split, vai, tipo, pegar um balanço. É, exatamente, é. E tem a ver também a pegada de som, punk rock, hardcore também, a gente... Já temos algumas perguntas aqui, a Nanda deve estar separando, que eu conheço. A gente tá separando aqui, o Jazz B-Bend, o Rei Ferreira. Jazz B-Bend, o Rei Ferreira. Já mandaram algumas coisas, eu não vou perguntar não, vou deixar pra ela. Já pra ela, né, mas, assim, vai complementar a pergunta de um dos dois aí. Porque, assim, primeiramente, vocês participaram, assim como a Foca e a da Coletânea Muso. Exatamente. E foram 15 bandas, mais uma música bônus do Ciro lá. Só que, assim, aí vamos pegar... Eu gostei muito, eu gostei muito. Foi uma experiência legal, né, assim, porque no caso da Muso, todas as bandas se conheciam. Mas existe muita coletânea que o cara vai reunindo as bandas que, às vezes, nem se conhecem. Ah, tem a banda do Rio Grande do Sul, tá aí, mas não sei da onde, mas não sei aonde. Aí junta isso, né? Mas aí é que faz grande coisa. E aí eu acho que... O Split não foi a evolução? Eu acho que sim, cara. Eu acho... Eu acho que, tipo, foi uma ideia bacana da parte do Suquinho, entendeu? Que partiram deles, né? E, mais uma vez, né, tipo, reiterando a ideia, eu acho que, eu particularmente, junto com os meus amigos também, né, a gente se sente honrado, porque, velho, é tipo uma visão, né, que passa de um para o outro e a gente não poderia fazer outra coisa a não ser aceitar, entendeu? Porque eu sei que é uma parada verdadeira, é tipo, o estilo do Sulquinho é um estilo honesto, entendeu? As músicas deles são honestas, entendeu? E a gente também, cara, entendeu? A gente encara, encara, tipo... E outra coisa também, mostrar a parceria entre bandas, eu acho que mostrar a parceria entre bandas que existe, né? Com certeza. Existe. Existe. Muitas bandas são parceiras. Eu ia falar isso, viu, se acabou... Acho que a parceria entre bandas, acho que foi o forte do... Existe muita coletânea que tem banda que nem se conhece e que, às vezes, nem se gosta também, tem banda que é o contrário, pô, tô naquela coletânea ali, mais pelo dinheiro, pela exposição, mas eu não gosto daquela banda, não gosto daquele cara, não gosto daquele fulano, e isso não aconteceu no Split, não aconteceu na Muso, ainda bem. Então, eu acho que tá da hora, cara. A Muso também foi um... Uma coisa que eu penso assim, pra fazer, tipo, um Split, uma coletânea, acho que você deve ter, conhecer a banda, tipo, todo mundo trocar ideia, tá ligado, pra sair uma coisa legal, não, tipo, um CD cru, assim. Você não conhece a banda, a banda não te conhece, ninguém acaba, tipo, entrando em sintonia, não faz show, entendeu? Só vai lançar um material pra eu lançar, entendeu? Isso transparece, tanto no CD em si, porque você vai participar de uma coletânea conhecendo as bandas, que nem foi o caso do Split, né? É, cara. São bandas que já conhecem o som da outra e sabem muito bem que vai casar. Com certeza, exatamente. Com certeza. Às vezes você participa na coletânea sem saber, né, e entra num negócio que não tem nada a ver com o som de você, você entra lá com o Punk Rock e o álbum inteiro só tem banda Trash Metal. E outra coisa, meu, foi uma coisa, meu, prazeroso demais, cara, participar desse Split com os caras, cara. Cada reunião que a gente fazia, até o grupo que a gente tinha do WhatsApp, falar sobre o Split, o negócio ali, tinha diversão, tinha amizade, tinha as partes, né, as partes sérias ali de trocar ideia, mas não. Com certeza, Deus. Mas antes, eu não vou discordar aqui do cabeção. Eu só queria dar a minha opinião em relação à música, você viu, em relação à coletânea. Não é que eu penso com... Eu penso assim, cara, eu acho que você vai fazer uma coletânea, né, né, mesmo que sejam sons diferentes ou com bandas que, tipo, a gente, né, ainda não se conhece, porque no caso da Muso mesmo, eu não conhecia todas as bandas, nem todos os integrantes de todas as bandas. Mas, mesmo assim, eu acho que é válido, cara, porque, tipo, você une, tipo, digamos, 15 bandas ali naquela coletânea. Velho, onde você estiver fazendo um som, você vai estar distribuindo aquela coletânea no Veneiro, para que outras pessoas também... De 15 bandas, né? É, com certeza. É, nesse lado ajuda, sim. Isso, eu acho que é o ponto forte. É o ponto forte. Igual, tipo, a gente fez uma coletânea que a gente participou, eu acho que o Rodrigo pode falar com mais prioridade, fora do país. Por favor, porque o Rodrigo não falou nada, até agora. Por favor, Rodrigo. Pega o microfone. Primeiramente, boa noite, galera. Eu sou o Rodrigo, que a gente está aprendendo aí. Não, jamais. Que só hoje ele não vem de regata. Que é só da coletânea, cara. É que nem... Só aquela fininha, aquela regata de queimagem. Deixa ele falar com propriedade. Olha só no pâncer. Para cumprimentar, peraí. Referência, referência. Não deixa ele falar com propriedade, poxa. Para cumprimentar, sim, é o que a galera falou, cara. A coletânea não é só pegar duas bandas e lançar um disco lá, entendeu? Tem que estar em sintonia, tipo... Sintonia de conversar, de amizade, de... A hora de botar o pó na mesa, tá ligado? Para brigar, para sair uma coisa bacana, cara. Não é só jogar as músicas lá. As duas bandas tem que se conversar, né? E tem que praticamente se casar juntas, para sair um material bacana, assim. Cara, se as bandas não se conversam, o próprio projeto em si já nasce morto. Porque tem muita... Não é só pegar e jogar lá, né? Não é só pegar lá e jogar três músicas, quatro músicas de cada banda no bagulho aí. E abandonar, cara. Tipo... E tem o depois também, né? Para trabalhar aí em cima dessa coletânea. O pó na coletânea. Tipo... Já o que estão fazendo, né? É, o pó. Segundo show agora. Se não, você abandona ela também, tá ligado? A outra banda, você trabalha pra caramba. A outra banda, tipo... Abandona o bagulho, velho. Aí já pode tudo, entendeu? E a musa mostrou a força da cena, né, cara? E tinha muita banda ali que uma não se conectava com a outra. Tinha algumas que se conectavam, outras não. Juntou todas junto, mostrou a força de uma cena, né? Aproveitando esse gancho todo, tem uma pergunta do Rei Ferreira. Que ele fez assim. Quando pensaram no split, até por questão financeira, chegaram a pensar em chamar outras bandas para até melhorar o valor da gravação? E se pensaram, quais seriam as bandas? Então, o Rei, eu acho que quem vai responder isso com propriedade é... Realmente quem teve a ideia de fazer o... Não jogando a responsabilidade para o cara do suquinho que está aqui, entendeu? Isso, mas, ô Deidus, eu espero que você responda. Porque vocês não me responderam como foi o show no Vitão e qual foi o resultado disso. Mas primeiro responde essa. Nós vamos responder. Essa aí eu ajudo... Os caras meteram o Paulo Maluf danado aqui. Como é que foi o show? Não, porque a coletânea é muito boa e teve o leve lente. É... E não respondeu. Mas beleza. Então vai. Na verdade, o foco era fazer um split. Duas bandas mesmo, né, galera? Para fugir um pouco de coletânea, né? Coletânea já tem algumas, né? Coletânea, assim, que é... Várias bandas juntas, reunidas, né? Poderia ser três, poderiam ser quatro, cinco. Não que a coletânea não seja importante também, né, Deidus, né? Mas foi uma coisa meio que... O foco era fazer duas bandas. Porque a gente tem bastante influência de banda gringa, sabe? Punk rock gringo. Tem... Tipo o NoFax e Rancid que fizeram também. Isso, tem CDs que marcaram bastante, cara. Igual o NoFax e Rancid. Face to Face, Dropkick Murph. São um split que marcaram. Então a gente queria falar uma coisa diferenciada. Mas é claro que, meu... Se tivesse mais banda... Está sendo regional independente, né? Que tipo, eu acho que... Assim, é... Não sei se a gente foi os pioneiros que fizeram isso. Eu acredito que tem outras bandas que já fizeram. Não sei. Então... Tipo, está sendo independente nacional... Não, estou falando a nível independente regional. Regional aqui? Zona Oeste aqui de São Paulo, por exemplo. É, eu lembro, tipo, de outros gêneros. Metal e tal. Que teve... Até bandas parceiras fizeram. Agora, tipo... No estilo, assim, né? Da gente... Bandas pra fazer tinha muito boa. Que a gente gosta, velho. Mas poderia ter um certo tempo que isso não acontecia. E assim, cara... Tipo, reiterando a ideia do Dades aí pro Ray... Eu penso assim, velho. Eu acho que... Que tipo... É uma ideia onde todos podem se inspirar e fazer também, entendeu? Eu acho que vale a pena... Né? Por quê? Cara... Questão de valores, né? Ele falou questão de valores aí e tal, de grana. Pô... Entendeu? É... Eu acho que... Desculpa, desculpa. Eu vou baixar... Eu vou baixar o Wiggy. Eu vou baixar a Teruco. Então, é... Tá rebobinando a fita aqui, Ray. Tela azul! Então, mas na parada de questão de valores de grana, entendeu? Vale a pena... Porque vai dividir. Você só precisa terminar pra falar assim, ó... No que se refere. No que se refere. Algo do quadro. Diga no que se refere. Que aí você matou. Então, Ray, a questão dos valores aí... A gente sempre grava com o Lau, que ele faz um preço super bacana pra gente. A gente faz um catadão entre as bandas, entendeu? Vende um material e acaba gravando aqui com um preço acessível. E... Pra masterizar também, ele faz um preço acessível. E deu certo, tá ligado? Acessível e até impulsionado. Porque o Lau... É, isso aí que eu vi se eu queria responder mais ou menos. Eu lembro, não sei se você tava, mas eu lembro. Acho que tava o Fagner e o Juninho aqui. E aí, eles iam lançar o CD no Suquinho. Tava tudo mixado. E não tinha grana pra pagar o Lau. É, exatamente. Aí o Lau falou, mano... Lança essa porra, cara. Depois você se vira. Passa em 10 vezes. Isso não pode ficar na minha HD. Isso tem que sair. Isso tem que ouvir isso aí. É, Ricardo. Outra coisa que eu ia falar, né? Mas veio... Mas você vai falar mesmo? Agora eu vou falar. Ah, tá. Então fala. Tipo assim, a ideia de não... Tipo, colocar mais bandas. Porque o Split, ele se divide realmente em duas, três bandas. Eu acho que no máximo. Senão vai virar uma outra coletânea. Exatamente. Eu acho que a ideia de duas bandas... Isso que foi o foco mesmo, sabe? Ó, existem várias perguntas feitas no Facebook ali. Eu preciso... Eu vou deixar pra Nanda. Eu preciso dar um salve aqui pra... O Thiago Souza, que está lá no... Meu irmão. No chat da rádio. Salve. É ele? Thiago. Oi, Thiago. Thiago Souza. Thiago Souza. Thiago Souza. Tem outras pessoas aqui. Lúbia Souza. A Zilda. Zilda Bertone. Lúbiaz. 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 Edson. Rafaela. Edson Harry Correia. Edson Harry Correia. Eu conheço alguns. É. A Rafaela. Silva. Sim. Grande abraço pra Rafaela Silva diretamente de Minas Gerais. Denival Júlio. Rafael Guedes. Eu queria uma pinga de Minas, hein? Eu queria uma pinga de Minas, hein? A pinga de Minas é boa, hein? É forte, é forte. Se quiser doar pra gente, é isso. O pessoal que fez as perguntas, não se preocupem. Elas serão feitas aqui. A Nanda está anotando aqui. Eu deixei ela nesse cargo. Eu não pago, mas eu deixo as piores tarefas para ela. E quem tiver mais perguntas, pode perguntar. Eu queria mandar um salve também. Eu vou mandar um salve pro meu irmão, Thiago, aí, que é o... Thiago. O quarto membro da banda. É, Thiago, Thiago. Thiago. Muito perrengue, né? Com a banda também. É o Thiago. E é o quarto membro da banda, é o animador. Grande homem. É o Lininha, praticamente. É o Lininha da banda. Vou mandar aqui, ó, pra vocês, ó. Dois sons. Um da Friendship e um da Suquinho, que foi escolhida pela Nanda. Tem duas da Suquinha que tá errado. Pera aí. Agora sim. Vou mandar Animal e Jaqueta do Ramon. Opa! E aí, de volta. É rapidinho, que o som de vocês é curtíssimo. É só o tempo de eu pegar a cerveja lá e já já a gente volta. Exatamente. E eu vou no banheiro, hein? Isso. E no Face não para, infelizmente. Não para. A gente registra a desgraça, o programa inteiro. Vai embora. Vá sem medo, você é feliz. Corra, Forrest. Corra. A Rubi X falou que vocês estão falando difícil. Mano, vocês estão falando difícil. É a Bavária. É a Bavária. É a Bavária. Bavária. É a Bavária. É a Bavária. O Bissão tá com raciocínio lento hoje. É a Bavária em quem? Ele formou uma frase. Eu preciso baixar isso aí. Quando der essas travadas lá, viu? Você foi... Pã! Pã! É uma travada que é pra alguma coisa. Ou ainda se desligando. Pã! Eu vou caguetar aqui agora, aqui, ó. Quando a gente tava vindo aqui pra... Pã! Quando a gente tava vindo aqui pra entrevista, o Bissão matou um corotinho de peixe sozinho, hein? É por isso que tá acontecendo, né? É matou, matou. É tomou um peixe sozinho. Vilda, por que nós estamos no escuro? Porque a gente tá no estúdio do Lau. E aqui é uma coisa mais meia-luz. A meia-luz. É tipo gigante. É o que tem. É o que tem pra hoje. É o que tem. É uma coisa mais intimista. O Ciro quer morrer com isso. Todo rolê que a gente vai fazer com a Foca. Eu chego, Ciro, é o que tem. Vamos lidar com o que a gente tem. Não, mano. Tinha que ter uma... Não, a gente não tem. Você tá vendo aqui? Não! Então a gente vai se lidar com o que a gente tem. Então é isso. Aí a gente fala que é de propósito. Meia-luz. Farsa. Vai esconder a cara feia. A gente faz um embolado aqui. Daqui a pouco aparece uma luz aqui, ó. De um ovni aqui pra abeluzir o Wilson aqui. Ele vai embora. Vai levar o Wilson. Capaz de devolver. Devolve, devolve. Pláquia, não. Mas nem tá tão ruim assim, Zinho. Dá pra enxergar as pessoas aqui. Ela gostou. O clima é diferente. Gostei. Ficou bacana aqui. Animal. Conspiração animal. Entrevista romântica. É. Tem a Bavária aqui. Ovo de Codorna. Tainha. E o Vinha aqui, ó. Tá tudo... Vou tocar o Marvin Gaye aqui. Marvin Gaye aqui. Vai rolar o Marvin Gaye. Eu ainda prefiro o Barry White. Nossa. Aí já tá nível, né? Jogou as pedras. Vou pedir o rosa. Pelo amor de Deus. Que negão fala, a gente já... Já. Vem, meu filho. Venha. Só venha. Só venha. Caramba, tem muitas perguntas. O som de vocês é muito rápido. Eu vou colocar mais dois. Porque ainda é tempo de eu buscar a cerveja lá. Vou colocar bebê pra te esquecer. E 24 horas doidão. Deixa rolando aí. Galera, vamos fazer as perguntas aí. Vamos fazer as perguntas. O Andy, ele perguntou se é o Vilção e o Dedes Caídos aqui na capa do CD. Isso. Pode falar? Pode responder? Pode. Jasby Ben. Jasby Ben. Então, exatamente. A ideia foi essa. A gente tinha uma outra ideia antes de fazer essa. Que era um desenho. Interagindo as duas bandas. Mas acabou que não rolou. Daí, tinha essa foto aí do Vilção caído. Que era pra ser até sugerido pra fazer a capa da Muso, né? Que é a coletânea que a gente tava falando agora há pouco. E acabou que não rolou. Usaram outra imagem. Dessa foto do Vilção tava lá. E a gente achava que era muito boa pra poder desperdiçar assim. Deixar no anonimato essa foto. Daí, vamos usar ela. Daí, pegamos a foto quando a gente tava planejando a ideia da capa, pá. Daí, coincidentemente, eu lembrei que eu tinha uma foto minha do mesmo jeito do Vilção, sabe? Tipo, caído no chão lá no beiro de casa. Que foi um rolê punk que eu fui. Que foi uma festa punk. Que eu cheguei loucão em casa. Fui no beiro e caí lá. E daí, surgiu a ideia de fazer. Putz, meu. Põe o vocalista da Friendship na frente. Caído. E põe o vocalista do Suquinho atrás. Caído também. Que tem a ver. E daí surgiu o nome. O chão é o limite. E foi o que aconteceu, cara. Só quem não conhece pra saber vai ter que comprar, né? Exatamente. E se comprar, cara. Dentro tem a historinha lá. Tem tudo lá dentro. Lá em cartezinho. Tá bacana o split, hein? Show de bola, né? E dentro ainda tem uma foto do Juninho e o Vilção ainda sujo de extintor. Foi outra história doida aí. Real, cara. Essas fotos são histórias reais. Só quem comprar vai ver a parte de dentro. Vai saber o que aconteceu mesmo. Mas daí são histórias reais mesmo, cara. Essa foto aí. É o que a gente vive, né? É a loucura, né? Isso aí. Tá certíssimo. Tem aqui, ó. Rafael Guedes. Pergunta pra ele se ele lembra do dia que ele veio comer fava no bar do São Luiz. Quem é? Vilção? Não sei. Rafael Guedes aqui, ó. Rafael Guedes. Deve ser bom esperar o Vilção chegar. Eu acho que é o Vilção. Pode ser eu também, porque às vezes eu fico louco e não vi nada. É quem? Será que é o Vilção? É o Vilção? Conta pra eles, é. Eu acho que é o Vilção. Mas se eu fico louco, eu não preciso nem comer, cara. Não preciso nem mexer a boca pra falar. Imagina pra comer. Ah, muito importante. Perda a coordenação, cara. Créditos pra foto. Isso é importante, porque eu sou fotógrafo e eu sei o que é. Créditos para o Iliane, que tirou a foto do Diego no chão do banheiro. O que foi esse aí? Foi Aline Valim. Beijo, Aline. Então, é verdade. Quando ela tirou essa foto minha, eu fiquei bravo. Eu fiquei bravo demais. Porque foi tipo assim, eu cheguei do rolê. É minha esposa, né? O Iliane, quem não sabe. Eu cheguei bêbado, fui no banheiro, caí no banheiro. Daí ela tirou a foto pra quê? Pra provar no dia seguinte. Vou usar contra mim, né? Usar contra mim como é o seu estado aqui, pá. Daí eu acordei no dia seguinte, com a cara no ralo do banheiro lá, passo. Doido. Doido de cabeça. Levantei e ela falou, olha o que você fez aqui, ó. Mostrou. Eu fiquei bravo demais na hora. Eu falei, meu. Você tira a foto de mim e não me ajuda. Não me põe na cama pra eu dormir tranquila. Deve ser bravo, mano. Agora ela te ajudou, né? Mas depois acabou que, ó. Rendeu a foto do CD. Tia Amule. Isso aí. Tem muita gente participando aqui. Deixa eu ver quem mais. Eita, nós. Vem que, ó. Se chegou na hora, tá acabando. Adoro essa música. 24 horas doidão. Tem uma riqueira ainda, pô. Tô de boa aqui. E aí, galera. Aí, ó. Salve. Seleta. Um momento. Um momento. Galera, vamos compartilhar. Compartilhar live aí. Vai ter sorteio hoje de CD. Do CD novo aí. O Split. O chão é limite. Sorteio. Vou dizer pra vocês aí, de surpresa. O grande Paulão Montejano também pediu pra que sorteasse aí. Um par de ingressos, né, Ricardo? Pediu. Um par de ingressos para o rolê do Marrones Fest. Eu não lembro de dias, cara. É 25, 26 de maio. Exatamente. É 25, 26 de maio. Vai ser no Bortolosso ali. É maio. Pedro Bortolosso. Fica na Esporte Clube Corinthians. Não, na... Do outro lado, lá. Desconde nova. Desconde nova. Não vai dar nada. Mas é perto do Sesc. É fácil. É show de bola. Vai ser, ó. Vai ser foda. E só banda fodida. Só banda fodida. Surra, escamudongo. Você é louco, cara. Tá rolando aí pra quem tem banda. Tá rolando aí um cadastro aí pra você participar. E ser a última banda aí. A banda surpresa do evento aí. Com certeza vai ser foda também, cara. Participar desse evento aí. Quem tem banda é muito gratificante. Essa é a ideia da cena independente, entendeu? É levar as bandas pra que façam uma conexão com quem já tem aí uma bagagem. Uma estrada, né? Uma estrada, um caminho. Por exemplo, a banda surra eu curtei pra caralho. E de repente eu vou estar tocando com os caras lá numa Rony Festival, tá ligado? Tipo o estilo da gringa. Que caralho é que da hora. Na gringa é assim. Tipo, une um underground. Os caras são underground também. Mas você acaba tocando no mesmo lugar, a banda que você acompanha num cenário. Isso é legal. Eu vou comentar que a gente tá falando Marrones Fest e o pessoal não voltou aí. Tem metade do efetivo aí mijando, fumando, sei lá, fazendo mais o quê. Eu tava fumando. Então eu vou deixar rolar aí o do Marrones depois aí. O Quebra da Costela. Tá letra? Legal. A galera aí entrando no clima. A gente no Facebook não para, vai. Quem tá ouvindo a rádio lá vai ouvir o Quebra da Costela agora aí. Jazzbiband, a gente já vai responder essa pergunta que você fez sobre o material deles. Mais pro final do... Quando a rádio voltar a gente responde pra você. Sobre o material, show. Jazzband. É, no final a gente dá maiores informações. Cláudia Lima entrou também. Cláudia Lima. Beijo, boa noite. Estamos aqui. Anderson de Lima também entrou. Anderson de Lima. Se eu tiver me repetindo, você me avisa. Anderson! Denival Júnior da banda Jabba. Jabba, Denival Júnior da banda Jabba. Lembra daquele rolê histórico com o Jabba? A gente foi pra entrar a tuba com o Jabba. O cara da van quase matou a gente. O maior barulheiro, a lasca tudo bêbada, o corote. Foi foda esse dia aí. Lembra, Wilson? Eu perdi esse rolê, mas eu quero conhecer os caras aí. Os caras doideiros. Foi doideiro que você rolê. Como é que você não foi no rolê? Ele tocou em outro dia. Aí voltou na van. A gente, o rock dele, né? Pra aí tava tudo tranquilo. Pra gente, o rock dele, o Jabba, né? Você é louco. Foi visível na zoeira da porra, cara aí. Suquinho, tava só o Juninho, né? É, os caras da banda lá que tava também. Meu, Fabrício do Venerables. Eu sei que o Toninho viu isso aqui, cara. O pessoal não para, são 98 comentários. Tem muita pergunta. Acho que esse vídeo. Acho que nunca mais o carinha deixa a gente bruxa naquela van. Inclusive, eu peço até desculpas aí pro rapaz que levou a gente na van lá, entendeu? É que a zoeira foi sem limite, mano. É, nós imaginávamos ir como bons moços e voltando tranquilamente. Foi terrível. Então, cara, é porque é o seguinte... Tem muita gente comendo papel higiênico. Botar pra fora papel higiênico de novo. Imagina os caras. Sim, sim. Não, mas não foi nada de grave. A gente não... Não foi nada de grave. Imagina que todo mundo bêbado... Não extrapolou os limites da loucura. O festival inteiro, né? O pessoal fez o festival a tarde inteira bebendo. Fui na rua, assim, bagulho. Isso é louco. Eu queria até pedir desculpa também pro Clemente do Indocentes, lá que invadiu o palco. Fui lá, fiz merda, fui expulso do palco lá. Nossa, cara, fui expulso do palco. Eu acho que não vão deixar mais a gente participar mais do evento mais lá, não. Esse ano a gente tá lá de novo, né? Não vou deixar mais não, eu acho aí, cara. Os caras marcaram minha cara, pô. Inclusive, tem uma pessoa falando aqui das suas histórias que podiam virar... A gente vai entrar agora aqui, ó. Já entrei, ó. Já entramos depois do Quebra Costela aqui. Já vamos baixar aqui o BG. Agora sim, Nanda. Estamos voltando na rádio. Conte a história aqui do Deides. O Deides quer o cara conhecido por comer papel higiênico, né? E depois botar isso pra fora. Ah, na rádio da Patotas, festa da rádio. Não sei se você ficou sabendo, mas foi uma cena icônica. Foi o segundo aniversário da rádio. Eu tava lá, eu tava lá. Era seis da tarde e ele tá desesperado pra ir embora porque tinha que trabalhar seis da manhã. Uh, tô atrasado. Pra você ver o nível. Eu tava, não tava muito bom, né? Mas vamos lá, então. O nível de responsabilidade, né? Mas também a gente tem que ver que o... É o que é responsável. O tempo é do que tá responsável. Seis horas da tarde tá escurecendo. Seis horas da manhã também tá meio escurecendo amanhecendo. Então fica meio parecido. Tem as visualzinhas meio turvas também, já ajuda. Então aproveitando... Mas assim, eu falo o nível de responsabilidade... Porque quando o cara é compenetrado com o trabalho e tal e sabe da responsabilidade, aí ele tipo, né... Se fosse só um bêbado aleatório ali que não tava nem aí, entendeu, né, mano? Mas não, é o... Aproveitando... 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 Daniel Brandão... Daniel Brandão... Tem outras pra cima que a gente vai fazer. Daniel Brandão... Aproveitando as milhares de histórias, né? Daniel Brandão... Pergunta pro Diego a história do dia que ele acordou do nada pedindo pirulito. Isso poderia virar música... Isso que der essa aí, ô... Caraca... Ele e as loucuras dele. Sacanagem isso aí, hein? Nossa, sacanagem mesmo. Gosto bravo. Gosto da pergunta, gostei. Esse eu gosto. Mas tem umas perguntas mais... Mais técnicas. Mais técnicas. Mais direcionadas pro split e tal. Depois vocês contam também como é que pôr o jogo do Vitão. Até agora eu não sei. Esse do pirulito aí, cara... O pirulito é mais interessante. O pirulito é mesmo. Posso fazer uma pergunta técnica agora? No pirulito eu não lembro se eu chupei. Eu não lembro se eu chupei. Não lembro não, cara. Não lembro se eu chupei não, cara. Posso ter chupado. Não sei. Vai saber, né? Vai saber, vai saber. Bom, mas tem uma pergunta mais técnica aqui, ó. Do Jazz Bibendi. Já faz muito tempo essa pergunta. Ele perguntou... Meninos, na década de 90 fazíamos muitos sons beneficentes aqui em Caracas. Qual a importância desses tipos de eventos para vocês? E ainda se vocês pretendem organizar algum som que tenha esse objetivo. Eventos beneficentes. Então, o Jazz. Boa noite, irmão. Entendeu? Parabéns pela sua banda DNA. Eu pude ver o retorno de vocês na escola do Sardinha, como eu estava dizendo aí anteriormente. Não sei se chegou a ver o que eu falei aí, né? E foi a escola que eu estudei. Entendeu? Eu apanhei pra caramba lá no tempo da ditadura. Mentira. Eu não sou desse tempo. Eu só tenho 15 anos. Já são 30 segundos sem resposta. Pois é. Mas eu vou responder. O próprio Split já responde também por isso aí. Porque no primeiro momento, cara, quando a gente marcou a data de lançamento, teve aquela parada lá triste lá de Brumadinho, da Vale lá, entendeu? E nós pensamos juntos, entendeu? Fizemos reuniões e tal. Falei, cara, por que não, velho? A gente doa metade, né? Seja ela que vendeu um ou dois splits só, mas aí eu penso que 50 centavos, um real de cara, se todo mundo abraçar a causa, vai gerar uma parte de recursos que seja lá, ou em valores em reais, ou mais o que o pessoal precisava lá, que é tipo materiais de higiene, sei lá, água, entendeu? Os kits de sobrevivência, entendeu? Fizemos, fizemos. Está na página das bandas lá, entendeu? Só que pela paz de já, digamos assim, ou pelas forças do bem, o país abraçou a causa e Brumadinho já tinha tanta arrecadação que não precisava mais e não tinha como tipo locais para coletar ajuda, porque o pessoal realmente abraçou a causa. E a gente acabou fazendo para uma casa que a gente sempre faz, o Recrutas Fest é um exemplo vivo disso, a Casa Maria Maia, que sempre a gente fez o Binhão, tá ligado? Que era um cara que é um cara, né? Ele não morreu. Ele não morreu. Salve, Binhão. Não morreu. É um cara que enquanto estava na cena lá junto, ele fazia o Recrutas Fest lá e era destinado para essa casa, entendeu? Que de toda segurança e responsabilidade da minha palavra, eu fui lá junto com ele mesmo, com os meninos aqui, entendeu? O Juninho do Suquinho também foi, esteve lá com a gente, viu como que é o projeto lá. E todo o material que a gente arrecadou nesses eventos foi doado, né? Do Recrutas Fest e do Split também, né? É tipo assim, cara, foi o que a gente arrecadou, a palavra que a gente deu, a gente cumpriu. E tá lá na página lá, tá todas as notas lá, pra quem quiser ver. A gente já fez alguns festivais aí beneficentes. A gente faz questão de fazer, sempre que rola oportunidade a gente faz, porque a gente como banda, nosso retorno financeiro a gente sabe que a gente não tem, que é difícil pra caramba. Então o retorno que a gente tem é o quê? É a diversão que a gente tem, a amizade que a gente faz, sabe? Os lugares que a gente conhece através da banda, sabe? E poder ajudar alguém, isso também é um retorno pra gente, sabe? Você poder fazer o bem pras pessoas, sabe? Poder tá fazendo o que a gente gosta e ajudando os outros, isso é bacana pra caramba, cara. Sendo que a gente pode, a gente vai fazer. Não tem preço, né? Você faz o que você gosta e ao mesmo tempo você auxilia uma pessoa necessitada e contribui pra que ela diminua o sofrimento ou atenue, né? Foda, foda pra caralho. Vai nada. Repia nas perguntas que a gente pulou um monte, né? Pulamos um monte. O Edson Harry e o Ray Ferreira, eles fizeram perguntas bem parecidas. Então vamos lá. Antigamente tínhamos muito preconceito entre estilos de bandas. Não, que hoje ainda não tenha. A pergunta é, como vocês veem a cena do rock em geral no meu underground? Que essa é a pergunta que todo mundo faz. Existe união entre os estilos? O que vocês fazem para ver união entre os estilos? Então é, como que tá a cena? E se existe a união entre os estilos diferentes? Eu vou falar a minha opinião pessoal, sabe? E eu, quando eu comecei a tocar, os caras assim, cara, eu era muito voltado pro punk. Eu era um cara punk. Um cara punk que queria fazer um som e mostrar atitude, sabe? Daí com o tempo eu fui abrindo mais minha mente, sabe? Eu tinha meus preconceitos, eu era punk, eu era um punk meio que radical no começo. Isso quando eu era adolescente, meus 16, 17 anos, que já tinha a banda. Eu comecei a banda quando eu tinha 16 anos. E com o tempo tocando eu fui conhecendo muita gente, sabe? Várias bandas, sabe? Às vezes banda que eu nem curti o estilo, mas por conhecer as pessoas e as pessoas ser gente boa, eu acabei dando a oportunidade pra ouvir o som das bandas e acabava gostando, cara. Então isso com o tempo eu fui curtindo muita banda diferente do que eu costumava ouvir, cara. E minha mente abriu de um jeito, cara, que eu curto de tudo, cara. E conheço muitas bandas, a cena, existe vários tipos de rock and roll, pá. Até rock and roll que é puxado pra outras vibes, que é bacana também, sabe? O rap, os batuques, que eu acho legal pra caramba, sabe? Essa coisa de inovar, essa coisa de fazer uma coisa diferenciada, sabe? É assim, ó, eu não sou diferente do Deidze. Eu vou falar um fato aqui. Ela é mais bonita. Como assim? Ó, vou aproveitar essa quebrada que eu dei. Pessoal que tá mandando salve, tá mandando um abraço, não sei o que, às vezes a gente perde. Então, considere assim, todos salvados. Salvados, abraçados e... Tá, pessoal, até a Aline apareceu aqui e falou, ah, tem até inveja de você. Beijo, Aline. Lucas Zé que entrou, tem o pessoal que tá entrando aqui, então, ó, sejam bem-vindos. Um abraço na boca de cada um. Um abraço na boca de cada um. Eu acho que eu nunca cheguei a falar isso, né? Eu falei pros meus próprios amigos aqui, entendeu? Mas, assim, cara, eu lembro de anos atrás, tipo, na rua do Vitão lá. Eu ficava meio que com receio de colar ali. Tipo, com que as pessoas extremistas iam me perguntar e tal, com aquele medo de eu chegar ali e tal, tipo, do meu jeito. E eles perguntam, ô, cara, pô, mas e aí, mano? Que fila o Led Zeppelin sentou na segunda série lá? E eu não sabia responder e levar um couro, entendeu? Nossa, esse negócio era ridículo, hein? Então. Esse negócio era ridículo. Aí eu fiquei pensando, pra que isso, velho? Mas aconteceu, teve uma vez eu com a camiseta do Dead Fish. A banda, né, que todos vocês já teve oportunidade de ouvir, conhece, sabe da trajetória dos caras, né? E que eles são mesmo esquerdistas e tal, né? Tem as ideias deles. E eu conversei com o Rodrigo, o próprio vocal lá e o front dos caras lá. É um cara simples e boa. E eu com a camisa do Dead Fish, cara, vai vendo. Teve uma, o que é essa camisa do Dead Fish aí, cara? Falei, não, não é do Dead Fish, é minha. Eu comprei. Mas assim... Boa resposta, hein? Boa resposta. Gostei. É porque a pergunta do cara deu a entender que ele já veio querer, tipo, me intimidar, entendeu? Em relação a eu souber daquilo que eu tava vestindo. Cara, pô, eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que, pô, às vezes é isso. Ah, mano, velho, eu curto o estilo rock do metal. Mas assim, eu me identifico com o que eu faço, entendeu? Mas não tenho preconceito e tal. E essas ideias aí, tipo, querendo intimar o cara, falar, ah, você não conhece essa banda, acaba afastando a molecada, a molecada não vai querer curtir, tá ligado? Pra banda, pra banda, independente, independente, não faz diferença, na verdade. Se você ouve uma música, por exemplo, Suque de 10, nunca ouvi nada, conheço só o 24 horas doidão. Aí eu vou lá, vejo a camisa, pô, eu gosto, eu conheço a música, eu quero comprar a camisa. Foda-se. Não sou obrigado a conhecer o álbum inteiro. Exatamente, velho. E eu, enquanto banda, ficaria muito feliz sabendo que alguém comprou uma camiseta por causa de uma música da minha banda. Com certeza. Não precisa saber todas. Não precisa saber quem é a minha mãe, quem é o meu pai, por que que eu compus, o que que eu queria dizer com a letra, não interessa, mano. Não interessa. É até legal quando você trabalha numa rádio, vai fazer um programa, você estudar pra... Ah, sim, mas aí é uma outra situação. Mas, assim, na questão de intimidar a pessoa, aí acaba passando. Acaba passando. Acaba o direito de vestir essa camisa, você tem que passar uma fulvestre, um vestibulinho. É uma pressão enorme, né? Tem muitas bandas que eu curto o som, eu não quero saber da história dos caras, tá ligado? Não, com certeza. E afunda. Eu acho que a única banda que eu sou a fundo mesmo é o Ramones, que eu não gosto. Então, quando eu vou levar uma passagem aí que... Eu e o Rodrigo, meu irmão aqui, que é da banda também, a gente já, tipo, 13, 14 anos, tá ligado? Tá show que a gente crânche. Então, 13, 14 anos, tipo, nós via o rock só de televisão, ouvia o Ramones, assim, mas não tinha saído pra muito rolê. Aí falamos, nós vimos o rolê na época do Orkut, né? Falamos, mano, vamos naquele rolê, vai ter uma banda de rock lá no... Do lado do Igabaú. Assim que entramos, os caras, tipo, tirando a gente, é, vocês curtem o quê, não sei o quê. Tipo, nós pegamos uma cerveja, naquela época ainda vendia liberal, assim, no bar. E, tipo, o cara, tipo, tomou nossa cerveja, tirou a gente. Sabe que situações que acabam afastando a pessoa do rock? 14, 15 anos, tá ligado? E esse tipo de gente, felizmente, felizmente... Lembra dessa passagem, hein? Está acabando. Nós estamos numa geração que a galera está mais suscetível. Está ouvindo, a gente estava discutindo isso no grupo da Subeclipse. Que a galera está curtindo, junto com o rock, o hip-hop, o pop, o dance. Esse, foda-se, foda-se, não tem mais isso, assim, essa coisa, esse elitismo. Nem deve ter. É, uma coisa... É isso aí, cara. Felizmente. Uma coisa bacana que o Ricardo falou aí, é isso, cara. A própria frente de chip pega isso hoje em dia. Tipo, largar de lado esse egoísmo aí, né? Querer ser melhor e se conversar junto. Até porque se o rock não se conversar junto hoje em dia, cara, vai morrer, entendeu? Vai pro limo lá, vai ficar abandonado, cara, entendeu? Não é que nem antigamente, cada um pro seu lado, né? Hoje em dia tem que se conversar, tem que andar junto, cara. Tem que se unir, né? Unir de verdade mesmo, entendeu? Muito do que atrapalha as bandas independentes hoje é justamente essa coisa de cada um por si. É, cada um no seu espaço, cada um, né? Cada um no seu espaço, eu não aceito o espaço do outro. É, cada um no seu quadrado. As bandas não precisam... Não é o seu mesmo estilo, mas se conversar, né? Saber o que tá acontecendo, né, cara? A gente usou lá no... A gente usou o grupo na Subeclipse. A questão do Rock in Rio, que todo ano... Todo ano não, toda edição do Rock in Rio, tem algum rocker idiota que fica reclamando porque teve lá o axé, porque teve o dance, porque teve o eletrônico. Não, esse cara é um idiota. Não percebe que é um festival. Normalmente... Não se atrapalha. Normalmente não, generalizando assim, são os pessoas mais antigos, entendeu? Mais conservadores, assim, né? É um pessoal mais antigo. O pessoal já que tá se aposentando, entendeu? Cara, eu acho que... Respondendo a pergunta aí que a gente meio que... A cena atual eu acho que tá bem mais tranquila, tá ligado? Tipo... Todo show que a gente toca, mano, não tem aquele clima de treta, sabe? De pessoal tá... Muitas pessoas ali tá ali pra curtir mesmo, conhecer, sabe? Quando a gente foi lá pra Goiânia tocar lá, sabe? Tinha uns caras... Muitos caras no visualizou um thrash metal lá pesadão, padre. Apesar de vocês fazerem o punk, punk rock, bubblegum, um pouco mais HC, mas assim, dentro do segmento punk, e o punk, apesar de ele ser muito mal visto, porque o pessoal do punk é um pouco mais... Não é um professor, mas é um pouco mais agressivo, mais fechado, não aceita mais coisa, principalmente o pessoal lá da época da década de 80, tinha lá o pessoal da ABC, que tinha treta com o pessoal daqui de São Paulo. É, os extremistas. Os extremistas. Isso tá caindo. Isso manchou muito a imagem do rock, e isso não acontece nos shows de rock de, cara, de 90 pra cá. Eu acho assim, ó, esses eventos de grandes proporções, né? Não é o caso da nossa cena independente, que é onde nós temos que fazer por nós mesmos. Entendeu? A gente tem que se unir, porque, tipo, cara, é difícil, né? É tipo, você chegar em algum lugar sem ter o pezinho no chão ali, saber de onde tá saindo, o que tá tocando, o que tá fazendo, entendeu? Eu, né, e assim, aqueles que tão lá em cima, entendeu, eles já têm, né, a bagagem, né, e tem patrocinadores gigantes e tal, né, e tem empresas envolvidas nisso aí. Então, é um, é, gera dinheiro. O Rock in Rio, por exemplo, né, é uma mistura hoje, cara, né, ele não é mais o rock em si, mesmo que seja o pop nacional ali, que é o simples, ou o rock nacional mesmo, né, ele vai ter uma mistura, não que eu seja contra isso, nem tem nenhum preconceito, mas ali você tá ligado que gera, gera a empresa, e a empresa quer patrocinar a marca dela, quer que a marca dela seja vista. Primeira edição do Rock in Rio, acho que foi em 85, que veio o Guns e tal, né, assim, o Rock in Rio era por quê? Porque o Rock, naquela época de 80, mano, teve um boom, teve um boom, né, tinha o Guns começando a ficar no auge, tinha as bandas do Glenn Rock regaçando o Bon Jovi, o Mother Crew, o Queen, e a porra toda, tava um boom, então o Rock era o segmento que, assim, ele foi o carro-chefe, ele levou, e ao mesmo tempo, o cara que produziu naquela época, ele já deu um jeito de incluir, né, a música nacional, teve Secos e Molhados, teve uma edição que teve Elba Ramalho, teve Carlinhos Brown, que foi vaiado, sabe por que eu tô falando tudo isso? Porque é o seguinte, pra você ver, um simples split que a gente lançou, entendeu? Eu falo assim, simples, né, mas é grandioso pra gente, entendeu? Porque, velho, tu pensa o seguinte, cara, une-se duas bandas, dentro de um ano, vai fazer um projeto, cara, aí chega num final de semana, quem pôde colar lá no início, lá no Vitão, entendeu? O próprio dono do bar chegou e falou, mano, eu não gosto, eu não gosto de trabalhar no domingo. Vitão, Vitão, vamos aproveitar o gancho, como é que foi o show no Vitão? Até pro Wilson seu objetivo, se não se deixar, o Wilson sai contando histórias. Por isso que eu tô falando, aí tipo, as vezes... Como é que foi, Wilson? Como é que foi o show no Vitão? Aí teve, os amigos foram chegando, as bandas foram chegando e tal, o próprio cara do bar, ele não criou, assim, a expectativa que a gente tinha criado, entendeu? E a gente, tipo, quando chegou, falou, será que vai vir alguém, cara? Será que vai vir gente nisso aqui? A gente ficou meio que preocupado, aí o cara, o próprio dono do bar não chegava. Ô, Vitão, tô falando só o que aconteceu, tá, cara? Rodrigo tá doido pra falar. Mas assim, não é nada de negativo, muito pelo contrário. Se deixar, ele vai falar até amanhã. O que que você achou, Rodrigo? A princípio, cara, o Vitão... Vou dar uma resumida aqui. Que a princípio... O Vitão é um cara que... Fala a resumida, não. Fala à vontade. O Vitão é um cara que ele já tem o público dele consolidado já, que é o público cover, né? São as bandas cover, assim, que ele já tem esse público lá e os shows são cover lá, cara. Ele não... É difícil, raramente, no ano, assim, é raro mesmo ele colocar uma autoral lá, entendeu? Até por questão de negócios, né? Só autoral, né? Só autoral. É raro, entendeu? Até a questão de negócio dele lá, cara, que o público dele é cover, entendeu? E, assim, pro Vitão, tava meio desacreditado. Tipo, até que ele pôs no domingo, que pra não pôr no dia... Ele fez meio que na brodade, né? Na brodade. Pra conhecer você. Ele falou, ah, vou fazer, mas... Vou fazer no domingo. Vou me fuder. Assim, desacreditado. Ele falou, vou fazer no domingo, que não vai atrapalhar meu público, meu público cover. Ele tá garantido já. Então vou fazer no domingo. É, porque é um negócio, né, cara? É um negócio, outro assunto, mas, assim, foi desacreditado. Mas, chegando no dia, assim, ele botou uma fé, não botou muita fé, né? Deu espaço, né? Vamos dizer, né? Tipo assim, ele foi na brodade... Na brodade, na brodade, né? Um não, na brodade, com o pé atrás. Ele achou que ia ter vocês e mais uns dez. Como aquele show lá, ia ter três pessoas lá, entendeu? A banda, e ele ia ter que pagar a luz, a água, os funcionários, entendeu? E saindo prejuízo. Mas, no fim das contas, cara, o evento foi o sucesso. Lotou, cara. Tipo, né? Por quê? Por que você acha que isso aconteceu, assim? Tipo, domingo, um bar que era tradicionalmente... É fechado, não abre, não abre. E não abre, não abre. Domingo, ele tá dormindo na ressaca, mano. Arregaçou. Arregaçou, cara. Por que você acha que isso aconteceu? Ah, cara. Eu não vou te ouvir os palmos, porque ele vai começar a falar de novo da camisa do Ramones. Cara, sendo modesto, assim, foi... A gente trabalhou, tipo, né? Pode ser, a gente trabalhou bastante na divulgação, entendeu? Pegou pesado, né, Davis? Fizemos vídeos, chamando a galera, divulgando. O mês inteiro, metendo o pau lá, cara. Fizemos fly bacana, entendeu? E espalhando pra galera, cara. Eu acho que isso aí foi muito importante, entendeu? Nesse processo, assim, pra chamar a galera, entendeu? Atenção na divulgação também. Não só falar, vai ter um show e lançar lá na internet. Atenção no mês inteiro, divulgando, convidando, fazendo materialzinho, né? Pra lançar na semana, interagindo com a galera, né? Ó, um abraço pro Jason Nunes, que tá aqui online. Jason que faz parte aí da condição aí, que tá pensando a Semana do Rock, vamos chamar assim. Já teve uma reunião sábado passado que eu não pude comparecer por causa da chuva, dos infernos. Sabe, Jason. Semana que vem, esse sábado, eu estarei de novo. Jason, confirma pra mim, vai ser três da tarde de novo na Escola de Artes. Põe aí pro pessoal saber. Um abraço pro Jason. O cara falou tudo. Tem uma puta visão, né? Então, pra concluir essa parte aí, ô Ricardo, a gente pegou pesado a divulgação, entendeu? Pegou, foi uma divulgação maciça, foi bem trabalhada, cara. Tipo, pensada. A gente sentou junto e falou, como que a gente ia divulgar o show, entendeu? Antes do show, né? O pré-show, entendeu? A gente sentou a semana toda, fizemos reunião. Falei, vamos trabalhar desse jeito, assim, 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 né? Vamos lançar desse jeito pra interagir com a galera, cara. Antes que eu emende a próxima pergunta, eu tenho que avisar que, Nanda, se você tiver a pergunta, faça. Não, não, tem vários comentários, assim, só elogiando... Quer passar? Quer passar? Vamos passar. Vamos passar, então, os comentários só pra vocês ficarem nos seus dias de princesos. Aí sim, a gente merece, né? Tem muita gente elogiando o show do Vitor, que foi foda, que eles estavam lá. No meu pensamento, pra mim, a gente tava meio limitado, sabe? Fazer um show no Domingão, sabe? Todo mundo tem compromisso no Domingão, pá, sabe? Falei, mano, se fosse um sabadão ou numa sexta, talvez lotaria mais. E o clima não tava favorável. O clima não tava favorável. Às vezes, domingo é o melhor dia, né? É. Pode ser. Às vezes, domingo é o melhor dia. Daí, tipo assim, o dia anterior do show tava meio chuvoso, sabe? Falei, putz, se amanhã tiver assim, cara... Mas teve a divulgação. Exatamente. Eu acho que um dos principais pontos falhos dos eventos é a falta de divulgação. E assim, cara, a gente acabou surpreendendo o Vitão, entendeu? No final, o Vitão, caralho, velho, tá ligado? Aquela dúvida que ele tinha o pé atrás da banda autoral, né? Querendo dar o espaço, entendeu? Acabou surpreendendo, cara, entendeu? E a gente focou em divulgar a energia que é o show, né? Da preenchida. Vocês acham que isso acaba abrindo pros outros bares terem oportunidade? Porque, assim, a gente sabe que tem muitos bares que só fazem cover e a gente entende por quê. Um bar como o Vitão, vendo que um autoral traz gente, vocês acham que abre mais oportunidade? Por definição, a gente já espera, assim, os bares já são esperados covers. São covers. É. Você vai tomar uma brecha e vai ver alguém tomando uma banda, um som que já é conhecido. É verdade. Dificilmente é um som autoral. Já tem um público certo, né? Lá do cover, lá. Ah, você vai lá comer uma batata, vai comer uma porção de calabresa, você vai ouvir lá o seu Ramones, vai ouvir... O Aerosmith, lá. O Dashfish, Aerosmith. Vai ouvir banda tocando música de banda famosa. Já conhecida, já consagrada, né? Mas você acha que isso ajudou a abrir as portas e até mudar a cabeça do Vitão e disso, tipo... Sim, exatamente. Cara, eu, assim, o... Primeiramente foi pela camaradagem, né? Não vou falar, foi pela camaradagem. Ele deu espaço, cara, tipo, com o pé atrás e o pé na frente, né? Não colocou os dois e o pé na frente, assim. E a gente acabou surpreendendo, assim, cara, pelo desenvolvimento, pelo trabalho. E eu acho que abre espaço, sim, né? Quando a banda trabalha certinho, né, cara? A própria banda tem uma atenção pro show, né? Aquele detalhe, né? Cara, você falou um negócio que agora é primordial, que eu bato nessa tecla. A Nanda já viu bater nessa tecla algumas vezes. Que a banda autoral às vezes reclama que não tem espaço, que não sei o quê e não sei o que lá mais. Mas às vezes a banda não é profissional o suficiente pra que agrade o público. E aí acaba complicando o dono do bar. Tipo, vamos supor, vou usar o exemplo de vocês aqui, que é capaz, tipo, ninguém fica ofendido. Mas vamos lá, vamos supor que a Fentype 66 tem um mês de banda, 25 músicas. Mano, vou tocar aqui no seu bar, não sei o quê, tô sempre aqui. Aí o cara fala, mano, porra, mano, tipo, vocês vão tocar bem? Né, tipo, eu preciso vender. Eu preciso que a galera que tá aqui no bar fique no bar. Precisa segurar a galera, né, cara, o público, né? Precisa segurar a galera, ainda mais com o autoral. E a banda, tem muita banda que não se preocupa com isso, autoral, né? Tipo, naquela delicadeza de como trabalhar o público, como tratar, né? Como divulgar, entendeu? É como se fosse uma banda, não é que é famosa, mas como se fosse uma banda grande, né, cara? Como se fosse uma banda importante como as outras, como que... E aí também é, né? Tem muita banda autoral, assim, enquanto ela abraçar uma causa, tipo assim, eu faço um som autoral, vocês têm que aguentar meu som porque o meu som é autoral e foda-se... Isso tá errado. Aí não vai rolar, cara, aí não vai rolar. O cara tem que falar, eu faço um bom som autoral, você tem que escutar o som porque eu vou fazer um bagulho de qualidade, entendeu? E é bom. Eu vou trabalhar, é bom, eu vou me dedicar o máximo pra me mandar o melhor show, a melhor apresentação naquele dia, entendeu? Isso faz a diferença. É isso aí, né? Que foi o que aconteceu em Grajaú. É, cara, e assim, você, aquele dia de Grajaú lá, era só cover, cara, e a gente até agradece você até hoje, o Falkenrol, porque ele colocou a gente no show de uma casa cover, assim, entendeu? Sabe da história? Não. Não sabe da história, cara. Sabe, conta aí, Ricardo, conta aí. Não, não é essa, não. Ó, desse rolê aí, entendeu? Eu vou falar a parada. Saiu a música, é mais um dia de trabalho eu vou virado. Não foi, Deys? Que tá no split aí, ó. Entendeu? Uma história... Eu vou resumir pra você a história. Tinha um rolê no Grajaú. Foi foda, foi foda. Eu não lembro o nome do bar, infelizmente, mas é lá no Grajaú. Tribos e Lendas... Mitos e Lendas. Mitos e Lendas. Mitos e Lendas. Ah, Mitos e Lendas. Lendas e Midas. É foda, hein? By the way... Se o cara tiver... Toque de live aí, ó, parabéns pelo bar aí. E aí o Leandro conseguiu o rolê pra fuck tocar. E a gente não tinha 3O de repertório. Falei, ah, vamos chamar as bandas parceiras e tal. Aí chamamos o Friendship. Obrigado, Ricardo. E o suquinho pra fazer o rolê. Só que o cara era fechado, ele só queria a banda cover. Mano, mas os caras são autoral, que não sei o quê. E o Leandro, coitado, porque ele não queria perder o contato. Leandrão, beijo! Ah, eu falei, não, Leandro, relaxa. Fala que fui eu que chamei. Fala, bom, vou que a gente me fudeu. Ele falou que a banda cover. E a gente ficou na cabelagem também, na recepção da galera. Foi, não, cu da reta. Pode pôr. E eu falei, vai, vai. E aí os caras aí chegamos lá, o pessoal do suquinho precisava trabalhar no dia seguinte. Aí tava decidindo se ia tocar ou não. O Juninho tava louco pra tocar. O Pagner, acho que você tinha o rolê, né? Vocês tinham que trabalhar. Mano, foi muito legal esse rolê, né? Vai, 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 vai. Eu sou o que acordou mais cedo da... Os caras chegaram às 10 da noite. Era uma sexta, às 10 da noite. E o bairro começava a virar mesmo meia-noite. É lá essa. Meia-noite. E a gente avisou, falou, mano, não adianta vocês tocar agora. Não adianta tocar agora. O pessoal vai chegar depois da meia-noite. Depois das 10, né? Depois das 10. 10, vocês estavam lá. Depois da meia-noite. Também da meia-noite, é, com certeza. A ideia era o suquinho ou o frente-tip começar à meia-noite. A gente ia até às 6 da manhã. E aí o cara com o cocô na mão também falou, porra, mano, vocês chamaram duas bandas autoral, mano. Vocês vão me fuder. Os caras vão embora. E a gente ficou cabreiro também. Falou, porra, aqui é um bar de tipo de motor clube. A gente vai dar um autoral aqui, tá ligado? E antes de tocar, ele ficou meio assim. Eu sei. Aí eu cheguei pros caras e falei assim, mano. Eu falei isso pro dono do bairro. Eu lembro, eu falei na cara dele. Falei, cara, essa banda é tão foda. Que os caras vão tocar e você vai achar que é cover. Eu posso, eu posso... De tão foda que eu sou, você vai achar que você já conhece. Eu posso falar um... Fique efeito, mano. Na segunda música, viu, o som? Do suquinho. Fui o que abriu, né? Na segunda música do suquinho, o cara tava filmando. O cara tava filmando. O cara tava filmando. Aí é que vai. A ideia que eu penso, cara. Eu penso assim, velho. Tu vai entrar num projeto. Tu vai fazer um show. Onde quer que seja. Com qualquer banda que seja. Você tem que entrar focado, penetrado e... Penetrado. 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 Fale por si só. Entra penetrado. Entra penetrado, mano. Entra penetrado. Fora a brincadeira, eu acho que... Quem tá ouvindo aí, entendeu? Com penetrado. Aí é o seguinte, eu acho que foi isso que aconteceu. É tipo lá no... Voltando. No Vitão. Com o Split. Às vezes, tipo assim, o cara, ele tem que ver pra crer. Ele tem que... Só que assim, a gente trabalhou tanto e acreditou tanto. Velho, eu não tinha dúvida nenhuma de que isso ia ser um sucesso. Um sucesso. Pela divulgação que a gente fez, né? E lembrando também que no final, ele deu um feedback, né? Um feedback. E também assim, velho. Eu penso que a gente tem que ter a firmeza de que tá fazendo um trabalho bacana, entendeu? Um honesto e verdadeiro, né? E não tem que ter medo de mostrar isso pras pessoas. Eu acho que isso também tem que pontuar isso, e é verdadeiro, não precisa ter medo. Tem que pontuar isso aí. Porque talvez nem mesmo o próprio cara acredita nisso aí. Mas a gente tem que acreditar, velho. Se a gente acredita, quem vai acreditar, tá ligado? A gente tem que acreditar no que a gente tá fazendo. Cara, parece aquele negócio da Disney. Se você não se acha bonito, por que eu vou te achar bonito? Não, a Disney não faz sentido, cara. Faz sentido, faz sentido. Eu mesmo, tem muita banda aí que lança CD, joga na gaveta e fala que quer fazer sucesso ou tocar esse lugar da hora, tá ligado? Esperando bater na porta. Eu mesmo, no seu lançamento, eu fui focado em fazer um showzão, sabe? Independente se tivesse um, dois negros, ou cem, quantos fossem. Eu ia dar o máximo de mim, cara. Foi o que aconteceu, cara. O próprio Japinha, que foi na rádio lá, eu acompanhei o dia lá. Ele falou, cara... Cara, se você for tocar pra dois negros, cara, dá o seu máximo, velho. Faça o seu melhor. Tem alguém te vendo ali. Tem alguém te ouvindo ali. A Pockerro conheceu o spread assim. É isso, pô. Já contei essa história. E o cara não tá errado, velho. A Pockerro conheceu o spread assim. É, ué. O mal das bandas é que as bandas esperam a reação do público pra depois... Mostrar empolgação no palco, tá ligado? Com certeza. Mas aí é uma banda que não faz o que gosta. Exatamente. Tá ali pelo glamour, pra ganhar dinheiro, achando que é vida fácil. Todo mundo tá debaixo do roteiro. É sexo, drogas e... Muitas mulheres. Tipo assim, às vezes tem que ser duas vezes. Quanto show a gente fez, show pra ninguém, cara. Chegou no bar assim, tocou, tinha ninguém. E acontece até hoje, às vezes, né? Às vezes você vê o cara de braço cruzado, você acha que o cara tá tipo... Cara, a Pock brinca assim, chega no bar, tá vazio, a gente até brinca assim, ó, mano. Escolou um ensaio grátis. Mas às vezes o pessoal tá analisando ali, depois... Bora, mano. Depois você começa a botar uma empolgação no palco, você contagiu... Com certeza, aquele um ou dois... Já ou foi isso. Exatamente, com certeza. Às vezes o pessoal tá ali analisando que não conhece vocês, aí o pessoal tá só olhando, observando, debaixo do... Mas não quer dizer que não goste, né? Olha, com certeza. É que é um som novo pro pessoal, né? Daí a banda espera a interação do público, ele não vem. Ó, eu preciso mandar dois sons daqui de vocês aqui, pra poder finalizar na rádio. A gente continua no Facebook e tal, mas no Facebook é mais tranquilo. Valeu, galera. Mas na rádio eu tenho que parar às 10, 10 e 5, 10 e pouquinho. Então vou mandar aqui mais duas que a Nanda escolheu. Vou mandar aqui sonho e bêbados também. Valeu, galera. Pra fechar, na rádio a gente volta pros tchau e tal, mas daqui a pouquinho a gente volta e no Facebook a gente continua. Continua na rádio aí, galera. Curte o som aí da Friends, do Suquinho, entendeu? Vamos que vamos. Curte essa porra, até daqui a pouco a gente volta. Isso aí. Vixe, ele vai cagar, velho. Vixe, ele vai cagar, velho. Agora você pode falar. Ah, tá. Vou deixar rolar as duas. A gente volta, dá os tchau na rádio, porque eu preciso terminar as 10 na rádio. E aí no Facebook fica de boa, porque no Facebook dá pra ficar mais um pouco. O Facebook é no limits, cara. O Facebook é rock'n'roll. É, cara, depois tem que falar do split aí pra galera aqui, né? Falar aí, nós vamos sortear lá. Vamos sortear lá. Vamos sortear, tem que falar como que as pessoas podem comprar o CD. Tá aparecendo aí na live aí, né? O splitão. Tá, tá meio escuro. Olha, uma coisa que eu acho muito legal no Friendship são as blusas, são as camisetas. Toda hora vocês estão... E o Ciro perguntou se era do Friendship a camiseta. Você viu isso? Não. Foi você que respondeu pra ele? Não, não foi. O Ciro, tem qual estampa aí, o Léo? Da Friendship, caralho. Quem é que faz as estampas? A questão da... Toda a arte da camiseta é o Rodrigo que faz e também ele faz a serigrafia das camisetas. A gente mesmo produz. Vocês mesmos? Isso. Pra economizar uma grana. A gente é autossustentável nessa parte aí, né? Que da hora! Todo mundo entendeu. Você não entendeu? Vai por causa do Google. Serigrafia. Serigrafia. É, galera, a gente... Pô, legal pra caramba. A gente sabe, a gente sabe. Quem quiser comprar, ó, estamos vendendo nos shows aí. Comparência no show é camiseta, CD, blusa, né? Boné. Agora não tá sem boné, mas boné também. Não, mas essa é uma coisa que eu acho muito bacana nos shows. Você sempre coloca... Vou te embora, eu roubei aqui, ó. Sempre coloca a banquinha lá pra vender. Show. Isso faz parte. É importante, faz parte, né? E quem mora longe aí a gente até envia pelo correio aí. Ó, eu acho que o Jazz Biband já saiu, mas ele queria saber sobre isso mesmo. Quem que não consegue nos shows, como é que vai comprar os produtos de vocês, os CDs. Depois pode chamar lá na própria página lá, né? Já divulga aí. Então, como a gente tava falando, no próprio show, sempre a gente faz uma bancada aí, vende CD, camiseta. Às vezes nós tínhamos uns bottles também, né? Que o pessoal do Venerável estava fazendo, o Gui da Damo. E também, quem quiser também, a gente envia pelos correios também. Pessoal de todo o Brasil, pessoal de outros estados aí também. Só conversar com a gente, aí a gente faz bem bolado, né? Mandar mensagem no inbox, no Instagram. Ou chamar a gente, por exemplo, no WhatsApp também, a gente responde também. E marca de entregar alguma estação, quem mora muito longe. A gente faz qualquer negócio aí pra fazer a entrega da camisa. Ó, eu tô pensando aqui, ó. Foram 150 comentários. Eu tô pensando em sortear os CDs e os ingressos pro dia do Marrones Fest. Dessa galera toda aqui, que tava online aqui, ficou comentando. Bacana, hein? Tô pensando em pegar depois desse vídeo, separar todos os nomes. E aí na terça que vem, eu já chego sorteando. Já vai ter trabalho pra mim. Galera, dá tempo ainda, hein? Vamos entrar na live aí, vamos compartilhar. Já vai ter trabalho pra mim, já foi tudo. Eu falei, vou separar, mas é ela. Vou separar. Eu tô pensando isso, pra ser mais democrático, o pessoal tá comentando aqui, não sei o que, não sei o que. Vai ser muita maldade escolher alguém que tava no começo. É verdade, bacana, bacana. Eu acho justo, entendeu? Porque é o seguinte, cara. As pessoas tão acompanhando a rádio, entendeu? Talvez tem pessoas que entrou hoje, né? Você que trabalha na rádio junto com a Nanda, sabe quem entra diariamente. Tem gente que nunca viu. Léa Oliveira, primeira vez aqui. Pra agregar e pra trazer pessoas mais pra rádio, entendeu? Porque isso fortalece tanto a rádio quanto as bandas. Sem dúvida nenhuma. E esse é o objetivo, entendeu? Então, vamos fazer assim, Nanda? A gente pega esse vídeo depois, vê todos os comentários, aí a gente vai separando os nomes. A gente é muita gente, hein? A gente é legal, né? A gente... A você pega esse vídeo depois. Agora sim. A gente pega todos os comentários das pessoas. E a gente separa isso e faz um sorteio duplo. Ah, chega. Ele leva o CD e o ingresso. Ele leva o CD e o ingresso. São dois, né? Um CD e o já leva o ingresso. Ficou algo pra falar? Alguma coisa aí? Vai ter mais ainda, rapaz. Mas, galera, vamos ficar espertos aí que hoje enrola o sorteio. Então, galera... Quer dizer, vai... Hoje não, hoje não. Hoje não, mas o pessoal que tá na live aí vai participar do sorteio, hein? Todo mundo que tá na live vai participar do sorteio. A semana que vem a gente abre e fazia esse sorteio. Ricardo, é um par de ingressos pro Marron Especi? Vai ser um ingresso e um CD. Um ingresso e um CD. Dois sorteios. Vamos sotear dois nomes, né? Vai levar o ingresso e o CD. Olha só, hein? Negociando, hein, cara? Vamos interagir aí, né? Vai compartilhando aí, galera. Compartilha a live aí. Compartilha aí. Mexe o dedo no... Ah, começa o programa fazendo isso. Ah, pessoal, queria... Pera aí, pessoal, queria... Dá like aí no vídeo. Cara, eu não sei qual vai ser o dia que o Paulo vai me dar. É, tem que ver lá. Sorteio um par de ingressos. Vamos curtir a página do Marron Especi aí. Entra aí no Facebook. Marron Especi aí. Vem as atrações aí, hein? Tá bacana, hein? E quem também não tá seguindo a página da Rádio Patota, segue a página também. Segue a página aí. Sim, tá sempre divulgando. Todo dia tá postando coisa aí. Novidade, show aí. Sempre tá atualizada a página. Exatamente. E sempre com entrevistas interessantes. Na última aí teve o secretário de cultura. Um abraço pro Eder. Entendeu? É, várias entrevistas aí pontuais, né? Sobre eventos que tá acontecendo e sobre projetos da Secretaria de Cultura, cultura em si. Entendeu? Essa é a cena independente. É rádio, bandas. Tudo juntos em prol da cultura, da arte e do bem social em comum. Isso aí, hein? Falou tudo, né? Falou tudo, né? Se eu não me engano, também... Falou bonita. É, se eu não me engano, a gente foi a primeira banda a participar do canal do YouTube da Rádio Patotas, né? Ah, é? O formato que tem que voltar aí. Primeira banda aí do YouTube aí no canal do YouTube. Quem não acompanha, acompanha lá que tem uma entrevista da Friendship. Lá no dia do show de lançamento do Split. Verdade. Falando tudo sobre o show do dia, o que rolou. É só acompanhar, entrar no YouTube da Rádio Patotas. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Dez! O que você queria? Diga. Só queria parabenizar aí o Matotas aí pelo canal aí, cara. Ficou sensacional. Mandou bem pra caralho. Ixi, o Lau afudeu a câmera. Vamos ver como é que tá ali. Pera aí. Cala. Cala. Vixe, não. Até que não. Não, 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 pra outro lado. Pra outro lado, pra outro lado. Ih, caralho, cagou tudo. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Pra lá. Pra lá. Aê! Aê! Fechou, fechou. Descagou. Eita, porra. Passou a bunda do Lau. Se você quiser ver a bunda do Lau, quiser gravar o seu som, vou fazer um ensaio aqui. Eu fudei com tudo. Temos que agradecer ao Lau sempre aí. Alvilândia o quê? O Alvilândia 277. 277. A parada é o seguinte, ó. A terra, esse pedacinho que não alaga porque o capiroto não deixa. É no alto, é no alto. É ensaio, é seleta, é... Capiroto esquenta. Capiroto esquenta, que evapora, mano. É pocket show, é... Pocket, pocket, você escolhe, rapaz. O negócio é... Lugar onde se perde memória assim, ó. Pocket. Cala azul. Tá. Mas vamos lá, Deidze. Hoje você estava. Já se perdeu. É isso aí, é. Já se perdeu. Queria parabenizar o Patotos pelo canal, né? Que ele fez lá. Bacana pra caralho. Ficou show de bola, hein? Show de bola. Gostei pra caralho. Ficou muito louco aquele canal. Agradecer ele também. Eu fiz umas ressalvas em off. E uma observação. Agradecer ele também por ter feito o primeiro programa com o tema do Split. Que foi um puta orgulho aí, meu. Uma honra pra gente, isso. E queria parabenizar também o Marrones pelo Fest que ela tá fazendo. Puta Fest. Marrone Fest. Puta Fest aí, mano. Lembrando, quem tá ouvindo a rádio aí, não se esqueça. A gente vai fazer o sorteio do pessoal do Marrones Fest e do Split aqui. Vai levar. Adicionamos dois sorteios aqui. Duas pessoas vão levar o CD do Chão é o Limite, é isso? Chão é o Limite, hein? Mais o Marrones Fest. Na semana que vem, a gente vai começar o programa sorteando todos que estiveram presentes aqui na live e no chat. E lembrando também que dia 20 de abril, aqui no Lau, a partir de que horas? A partir das 8? 29 horas. 29 horas. Você escolhe o seu relógio. Você pega. 29 horas. 29 horas. Vem logo. 29 horas. Beleza, beleza. Olha se quiser. Vem aqui agora, vem agora, vem agora e espera. Fica aqui, já fica aqui, já vem aqui. Beleza. 29 horas. E precisando aí também. Parabéns aí pela rádio aqui. Eu vi que o design mudou da rádio, ficou da hora, cara. Quem tá fazendo todas as artes aí? Ah, isso aí é uma cortesia da Drica. Drica. Que abraçou ali. Tipo designer, tipo tudo. Os artes, foi tudo. Bicha bruta. Bicha bruta, bicha bruta. Parabéns mesmo. Um abraço pra Drica aí que fez aí a... Minha colega de trabalho. Eu vou mandar um abraço especial aí pro... Redesign. Redesign. Redesign da rádio Patotas. Parabéns. Brain. Parabéns. Bem. Um abraço pro... Para o próprio Adriano Patotas. Esse bundão que ele estiver vendo aí. Isso aí. Isso aí tem que me contratar de verdade. Eu gosto demais desse cara. Se tiver mais perguntas aí, manda aí no... Eu vou finalizar na rádio. O pessoal do Face, fica tranquilo. A gente vai ficar mais um pouquinho aqui, porque é sempre bom. Tem mais cerveja também, então. Fica tranquilo. Hein? Não podemos ir embora antes da cerveja acabar. Tem mais... Tem mais... Tem mais seleta também aqui, ó. Vixe, mania. Eita, bicho. Galera, lembrando... Eu não peguei ainda. Lembrando aí, ó. O sorteio será na próxima... Semana que vem. Terça-feira. Vamos começar sorteando. A gente vai abrir o programa... Beleza? Sorteando os dois CDs junto com o ingresso para o evento do Marrones Fest. Eu quero agradecer ao Paulão Montejano, ao pessoal da produção aí do Marrones Fest também, entendeu? E reinterando aí, convidar o pessoal para estar aqui. Dia 20. Dia 20. A partir das 21 horas, o segundo show aí, entendeu? A parte 2 do Split. O Chao Limite com o Suquinho. Friendship. Dessa vez vai estar as bandas Rock Dali e Fribonates, entendeu? Os caras são lá de Francisco Morato. Se o primeiro foi pobre, imagina o segundo como vai ser. Vai ser Fron Hell. Vai morrer, gente, esse segundo aí. Até porque a gente vai levar uma legião bêbada. Como diz o Hernandes. Ah, vai fazer uma legião bêbada. Lá do split da sub-eclipse com o Fokkerro e Cangaia. Eu vou fazer a vana. A caravana do centro. Eu ia falar disso aí, cara. Que antes, um pouco antes, às 18 horas ali, próximo da Praça da Led, ali... Não, e frente ao Bar do Jeg. Bar do Jeg, olha. Olha o Jeg ali. Jegs Bar. Jegs Bar. Jegs Bar. Olha lá, ele conhece. Cangaia. Cangaia, atômica, Fokkerro e Sub-eclipse. Aí, ó. Já é um esquenta. Vai ter uma legião bêbada que vai colar aqui depois. O esquenta. Vai sair de lá pra cá no esquenta. Então o pessoal do Suquinho do Fetibon tá lá. Exatamente. Tá lá, curtindo lá. E o... E também eu quero lembrar... Fale, fale. Quero lembrar aqui que vai rolar dia 13, acho que é às 14 horas, a reunião lá da Semana do Rock, não é isso? Dia 13, segunda reunião da... do Rock, o Jason aí do... Jason! Está aqui online, não sei se ainda está, estava. Estava. Vejo o Jason. E aí ele tava aqui assistindo o que vocês estavam fazendo ali. Valeu, Jason. Me perdoa aí por alguma idiotice, viu, cara? Eu tenho que... Antes de fechar aqui... Mas foda-se. Nossa, antes de fechar a rádio... Antes de fechar a rádio, tem que falar aqui que antes disso tudo, dia 14 aqui vai ter o rolê Alquimia Alternativa 3. Aí, ó. No... Aqui? Aqui é o Lau. Aqui é o Lau. Aqui é o Lau. Aqui no Lau. Pra variar. O Ricardo... Não lembro qual dos Ricardos lá da banda Super Soul. Ele falou assim, a maior da... Ricardo Fialho. Não, o Fialho. Fialho. O Fialho. O Ricardo Fialho falou assim, ah, o exemplo da diversidade é a alternativa... Exatamente. Alternativa 3. Alternativa 3. Vai ter, ó. V de Ventura Super Sonic. Não fique ao Lau. Vem ao Lau. Boa! Não fique ao Lau. Vem ao Lau. Dia 14 temos aí V de Ventura, Super Sonic, Fock and Roll, Felipe Rangel e outros motivos, Capânio e Abstruse. É pesado esse rolê. Não, Capânio, caralho. Porra, beijo Juninho. Juninho Ribeiro. A partir das 14 horas, hein? A partir das 14 horas. A Fock and Roll nunca ensaia. A gente vai ensaiar antes do rolê. Se quiser colar meio-dia, vai ver a gente aqui. Nós estaremos aqui ensaiando, tá? Cara, eu vou encerrar na rádio. A gente continua no Face. Muito obrigado, pessoal da rádio aí. Semana que vem estamos de volta. Nem sei qual é a banda que vai estar aqui. Não sabemos também. Não é o Jazz Band, não? Não sei mais. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Os tchaus pra rádios. Aqueles tchaus de mentira. Devei pra agradecer aqui o Ricardo aqui, a Ananda aqui, pela entrevista maravilhosa. E vocês aí, por terem acompanhado a gente aí, do caralho. E continua no Facebook. Continua, continua. Não sai da live aí, não. Galera, muito obrigado aí, entendeu? Desculpa, né? A gente tá aqui descontraindo e tal, né? Entendeu? Mas aí é isso mesmo, pô. Só sei que nada sei. Só sei que foi assim. Eu sei que nada sei. Eu fui indo. Mas cola aí no rolê que vai ser da hora. Vai ser muito louco. Vai. Não fique ao Léo. Vem ao Lau. Boa. Esse é o melhor. Eu quero agradecer ao Ricardo, à Ananda aí, pela entrevista aí. Muito foda. Isso é louco, cara. Isso aqui é um registro que vai ficar pra história, com certeza. Cada vez que a gente vem aqui é um registro, assim, que é um portfólio também pra banda, tá ligado? Valeu, obrigado mesmo. Muito obrigado aí pra galera que tá escutando o aplicativo. Muito obrigado pra Ananda, pro Ricardo, pelo convite, pro Patotas, por estar participando da Rádio Patotas aí. E vamos continuar no Facebook aqui, galera. Fechou. Pessoal, Ananda, considerações? Só agradecer sempre. Muito obrigado. Vocês são foda. O show de vocês é incrível. Muito sucesso. Seja bem-vindo. Chegou uma pessoa ali com uma galera. Que porra é essa? Só peço pra tomar cuidado com a câmera, que o Lau já deu uma bundada nela. Só pra mim. E é isso. Obrigadão, pessoal. Até semana que vem. Demorou. Vou finalizar aqui, galera. A gente continua no Face. Semana que vem estamos de volta com qualquer maluco que eles estarem aqui. Se Deus quiser, vem no Lau de novo, porque eu sou foda. Exatamente. Vamos na rádio. A gente continua lá, hein. Fechei aqui. Já era. E eu vou colocar duas aqui, ó. Vou colocar Estou Ficando Louco e Mentiras na TV. Eu vou deixar rolar aqui Estou Ficando Louco e Mentiras na TV, né? Marcão, Fagner, Julinho. Tem uma pergunta legal aqui que eu até queria saber também. Durma bem. Oviu o som, né? Oviu? Bruno. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Bruno Carvalho, vocês pretendem fazer uma tour do Split fora de São Paulo? Opa, é... Com certeza. A gente está esperando os convites, a gente está correndo atrás também das ideias. E a princípio, o Suquinho já vai para Curitiba já, né? Suquinho de ideias, a gente é primeiro, já vai para Curitiba já. Mas a gente pretende ir junto para alguns lugares aí, para o interior, né? Para os lugares que a gente foi convidado aí, né? Abriendo espaço. A ideia primeiramente aqui da divulgação seria mesmo assim divulgar aí no Estado de São Paulo. Começar em São Paulo. Isso. Mais para frente, se rolar algum convite ou alguma parceria, com certeza a gente vai estar fazendo fora do Estado de São Paulo também. Algum show com a banda que a gente já admira também, já segue, tá ligado? Do mesmo estilo. Ou de outro estilo também. Se fechar na parceria, com certeza a gente vai estar tocando em outros lugares também. Deixa eu mandar aqui um salve para o Mexicano Marrones que entrou aqui na live em algum momento. Alexandre Santiago Gomes também entrou aqui. Um abraço, Alexandre. Salve, Mexicano. Vocês vão estar aí concorrendo ao CD ou ao Mexicano. Não, é que se foda. Vocês vão estar concorrendo fora do Mexicano ao CD mais o ingresso aí para o Marrones Fest 25 e 26, né? 25 e 26 de maio e a bundada foi dada. Lembrando também que nós do Suquinho vai estar dia 1º de maio lá em Curitiba, lá no Bubarela Fest, lá no Sonzeira lá. A Nanda vai ali fazer o bem bolado. Vai ficar venha, venha. Não, tem, tem, tem. Não, não, tem a alavanca aí. Mas a loja está saindo. Vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, 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 vai. Aí. Tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Como você estava dizendo? Olha lá. Não, não, não. O que você estava dizendo aí, cara? Desculpa aí. Curitiba. Pois é. Vira mais um pouquinho, vira mais um pouquinho. É isso aí. É isso aí, galera. É, e é o seguinte, por onde Friendship 66, Suquinho de 10 passar, o Split vai estar sendo levado aí pra que as galeras que quiser apreciam. Beleza? Aí. É isso aí. Muito bem, olha lá. O Batelha tomou um cuidado. O outro não. O outro passou aí, buras. Estou, mano. Você dá aquela câmera do seu madruga lá que o Chávez viu o Batuto. Eu batuto, tá ligado? Eu tô ligado. Mas eu tô ligado pra uns idiotas também. Eu tô ligado pra uma porra da câmera na porta também, né? Na passagem das pessoas, né? A culpa é nossa, a culpa é nossa. Isso aí é pra multar o pessoal que passa aqui, né? Pra multar o pessoal que passa pelo celular aqui. É o seguinte, galera. O Lau cedeu o espaço, mas o Lau não pode trabalhar. As bandas estão ensaiando. Então as bandas vão passar os malucos aqui. São bandas passando aqui porque o Lau é foda. Ele não para. É o epicentro aqui de bandas, cara. Tem muita banda. Quando eles acabaram, eu falei, ó, vem cá na entrevista pra nós. Vamos chamar. Cara, e pior que muita banda, uma amiga nossa, a gente fez amizade aqui, pô. Aqui, se conhecendo o Lau aqui. Rock dele mesmo que vai estar com o Noide Dia 20 é uma banda das bandas que a gente... Com certeza, rock dele. O Cassiano do Sperry cansou de vir aqui e fazer nada. Só tomar cerveja e ver as bandas. Ele cansou de fazer isso. Ó, a Zilda mandou uma mensagem aqui, ó, abraço pra todos vocês. Muita sorte sempre para as bandas. Ela sempre está presente. Que brigadão, viu, Zilda? Um abraço, Zilda. Obrigado, hein? Valeu, dona Zilda. Valeu. Grande Zilda, hein, meu? Caramba, está sempre acompanhando aqui, mano. Vocês tinham que abrir uma parte para ouvir áudio do WhatsApp do público. Cara, isso é uma coisa que eu estou estudando. Estou estudando, viu, Diego? Ó o perigo. Estou estudando. É foda você saber... É legal essa ideia, tá ligado? Alguma mensagem... Mas é sensacional. Estou estudando essa ideia. Estou estudando essa ideia. Podemos analisar. Aí você tem que adotar uma outra pessoa para ficar... Não, vai na data. O foda é saber filtrar o gemidão, né? O foda é filtrar o gemidão, né? Quando está termino o gemidão. É, tem que filtrar o gemidão. O problema é que não dá para colocar direto a noite ao vivo. Tem que pegar esse áudio, converter, aí tem que formatar. Não sei como é que o cara faz, mas tem esse formato aí. Quem faz é o... Para a rádio, tem que jogar dentro do esquema. Quem faz o formato desse aí é o Tiago DJ lá da 89, que troca nas madrugadas. Ele tem esse esquema aí de WhatsApp. É super bacana aí, cara. Mas ele pega assim. O que ele faz? Ele pega o arquivo, ele converte, e ele joga como se fosse uma música. Já converte na hora. Olha lá. Então, eu estou estudando. É uma boa ideia. É uma boa ideia. O Vilso, o Fabrício pediu para você mandar um beijo para ele. O Fabrício, seu viado. Depois que o pneu do seu carro amanhecer murcho, você não vai reclamar, não. Fabrício pediu murcho para você ter esse beijado aí pelo visto. Mano, velho, eu vou mandar um recado para esse viado. Para ele tomar vergonha na cara e voltar a ensaiar com os veneráveis e começar a fazer som de novo. Olha lá. É uma das bandas que eu também já tive oportunidade de ver algumas vezes e acho bacana pra caramba o som dos caras. Tem o CD em casa lá. Volta, porra! Além do Venerável ser uma banda foda que eu gosto pra caralho, o Fabrício é um cara que está sempre com a gente aí. Com certeza, mano. Deu várias forças para a gente aí, meu. Naquela carona, levando a gente para o lugar mais cabuloso possível aí. Por mais que a gente zoa assim um com o outro, mas a gente tem uma amizade considerável. Sempre dá uma força, Fabrício. O cara é firmeza mesmo. Quase matou a gente? Sim, sim. Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo, sim. Várias. Mas está levando a gente, né? O que importa. Sim, sim. Valeu, Fabrício. Valeu, Fabrício. E eu quero fazer uma geek em cafó que eu venho na vez, né? Está cobrado, hein? Várias vezes, ó. Já perdi as contas. Já falei. Ó, vou ficar ligeiro aqui para eu finalizar na rádio. Está rolando mais sem os dentes aqui. E está rolando na rádio. Está rolando na rádio. Ah, pô, bosta! Essa não rolou. É a próxima. Eu vou deixar, então. Foda-se. Deixa rolar. Isso para você reclamar, foda-se também. Foda-se. Deve estar dormindo já. Ah, provável. Enfim, cara. É sempre o máximo estar junto com amigos e trocando essa ideia. Simples mesmo, mas, é... De certa forma, teve algum proveito, eu acho. Total. Olha aqui, ó. Wesley Chavo falou nem esquerda nem direita, apenas Wilson. Wilson, presidente. Chavão aí, ó. Chavão aí, ó. Fabrício Cível, emocionei. E lembrando o rock dele é que vai estar dia 20 aqui tocando com a gente no show do Split também e vai arregaçar, hein. Fazer uma cota aí com os cataparados e nasceu o filho do baterista. Olha o Lau fica zoando. O Lau fica passando na câmera ali, tirando um barato. Parabéns, Hernani, e Fani. E Fani. De novo, ó. Não, dessa vez não. Vai passar só ali, ó. Está passando em algum lugar. Beijo pro Lau aqui. Beijo, Lau! E vai compartilhando aí. Vai compartilhando a live que vai rolar o sorteio de CD semana que vem. Cara, são 10 e 15. Tem 15 negros lá, né? Tem 15 pessoas. Vai compartilhando aí. Vai curar as pessoas, mano. Vocês bateram 20, 25, 22, 20, 25. Olha. Olha, vocês são fodas. Dá o like, dá o like aí na live aí. 15 pessoas nessa porra. Compartilha. São quase 200 comentários, mano. Estou ligado. Vocês estão aí pra saber se o Vilso vai apagar ou não, né? Se vai tapeter, né? Eu estou ligado, né? Vocês querem saber, né? Olha, o Diego Souza aqui está divulgando o trabalho do Rodrigo, hein? Tem que ter três horas na bordo pra ir trabalhando, hein? Qual? Aqui, olha. Pessoal que tiver banda e quiser fazer umas camisetas, chama o Rodrigo Sicsics. Eu confio. Opa, muito obrigado, hein, Diego? Muito obrigado mesmo, cara. Só chamar lá no secretinho lá que a gente conversa, né? É, mano, secretinho. Da internet lá, né? É, mano, secretinho. No privado, né? É o privado lá do, né? Das redes sociais. Eu não quero mudar o pagamento, então. É. Pode ser também, né? Tem várias formas de pagamento. Secret! Se a gente tiver cartão nem dinheiro, a gente conversa. O secretinho, cara. Tem que ter isso na vinheta, né? É, o secretinho das redes sociais. É, né? Eu já ouvi o secretinho. Eu já ouvi falar que é... A forma mais íntima é de falar o privado lá. Chama no secretinho. Secretinho foi foda. Secretinho é foda. Secretinho. É uma forma mais carinhosa. É uma forma mais carinhosa de falar o privado, né? De falar privada. Privada. Secretinho. Ah, tem uma pergunta legal aqui, ó. Não vai cagar ainda, não. Segura aí. Não, vai cagar, não. Vai trazer mais uma... O Rei Ferreira faz umas perguntas muito boas. Segura aí. O Rei é foda, o Rei é foda. Qual o melhor som que cada um acha de cada banda? Ou seja, qual a melhor música do Suquinho e qual a melhor música do Friendship? O que a gente acha do Suquinho? Isso. Cara, é uma pergunta difícil, hein? O que ele acha da Friendship? Sem ser secretinho. Fala aí pra todo mundo. Assim, eu vou falar pessoalmente por mim mesmo, né, cara? Que é muito difícil falar isso aí, né? Por mim mesmo, assim. Acho bom. Cara, a Noia do Seu Amor é uma das minhas favoritas, assim, ó. Das melhoras, assim. Pra mim, entendeu? Mas é difícil de todas, de várias. Tem várias. Entendeu? Mas Noia do Seu Amor é uma do minha. É, eu particularmente eu gosto da música Sonha, assim. Que tem uma pegada meio hardcore, assim. E gosto também das outras e também todas as outras músicas. Mas a Sonha, assim, que eu gosto mais. E volta essa música ao repertório, hein? Esse cara tirou o rei do repertório essa música. É verdade. Do Suquinho, cara. Eu não vou copiar o Rodrigo, não. Eu tenho uma explicação pra isso. Eu gosto de Noia do Seu Amor porque eu me lembro de um rolê lá da Associação 5-5. Eu já conhecia o Tiagão, irmão do Deides lá da Rua do Vitão. Inclusive, eu falei anteriormente que ele falou o nome Suquinho de 10. Eu até achei que ele tava brincando. Vocês não contaram o nome antes do... Mas aí, quando eu conheci o Suquinho mesmo, que já era o Deides, o Fagnes e o Odair, foi num rolê lá na Associação 5-5 junto com o Gritano HC. Entendeu? Aí, eu já curti pra caramba a música. De cara. A hora que ele começou a tocar Noia do Seu Amor, eu falei, puta, mano, que esse... A letra foda do caralho. Aí eu falei, mano, foi onde a gente se conheceu, né, Deides? Aí eu falei, mano, essa letra aí eu ouvi um por cima assim e tal. Você pode cantar aí pra mim. Não, passa a capela aqui. Aí foi quando ele vai e tal. Na hora lá. Na hora. Puta, você é doido, velho. Eu cantei lá, o Wilson cantou também. Me identifiquei na hora, velho. A amizade começou a partir dali, cara. Exatamente. Pô, e até... Mano, e é isso. É claro. Depois dessa aí, vem mais um dia de trabalho eu vou virar do que eu me identifico. Tá presente também. Tá presente também. Tá presente. Ó, Maravilha entrou. Um abraço para Maravilha. Maravilha também. Para de falar com a mãe natureza, hein, Maravilha. Vixe. E também a Aline Valinha que disse, nóia do seu amor. A Aline é a melhor de todas. E o Suquinho, qual música da... Ó, eu sou suspeito a falar que eu sou fãzaço dos caras, né, meu? Mas eu vou falar uma especial, tá ligado? Uma música chamada Homem Visível que os caras não têm nem gravado, os caras. Eu acho que eu sou o único sem cantar fora os caras, sabe? Toda vez que os caras vão tocar no show, eu subo no palco e canto essa música com os caras. Essa música é quase um homem na estrada, sabe? É 10 minutos de música. Budida. Eu acho do caralho. Eu achei essa música dos caras, mano, acho que os caras soltou no som de cloud uma gravação que eles fizeram na garagem lá, sabe? Velho, tem uma história engraçada sobre essa música aí. Quando ele me convidou pra passar a letra, a melodia pra mim, simplesmente no violão. Eu já tava tudo escrito. Eu não sei se foi ele ou ele que escreveu. Foi o Rodrigo. Eu chorei, cara. Sério mesmo. Porque eu entendi o que a mensagem passava, tipo, desses moradores que ficam na rua aí, tipo, eles são invisíveis, a pessoa passa e não vê nada ali e tal, né? A gente aprende a ignorar. A gente aprende a ignorar. Entendeu? Aí isso me emocionou pra caramba. Eu falei, puta. E outra, é uma história de início, meio e fim. Entendeu? Eu falei, puta, o bagulho é foda. Aí eu me emocionei, sério mesmo. Entendeu? Não é zoado, hein? Vou ficar como invisível também. Eu queria que esses caras gravassem essa música no Split, cara. Eu queria que esses caras tivessem gravado essa música no Split, mas não gravaram. O Rei Ferreira, o Rei Ferreira, eles... Ó, o Rei Ferreira... Às vezes esse aqui fala pra não tocar essa música no Zé. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Rei Ferreira diz que sabe onde tá gravada essa música e diz que está gravada no Secretinho. Só eu conheço o Secretinho. Só eu conheço o Secretinho do Rodrigo aqui, ó. O Deidys manja. O Deidys conhece a cantela toda, hein? Essa aí, o Deidys conhece. Esse é, pô. Artes Gráficas. Chame no Secretinho. E essa música dos caras é o Faroeste Caboclo do Punk Carapaco e Banda, cara. Que é 10 minutos, cara. É uma música miliana, cê é louco. Eu subo no palco, eu subo bêbado desde o palco eu tô são, já. Como é que foi a frase? Chame no Silk Square. Faroeste Caboclo de quem? Do Punk Carapaco e Banda, cara. Do Punk Carapaco e Banda. Caralho, o quê? Eu nem consigo falar. Eu subo no palco em coma pra começar a música quando eu desço do palco eu tô são, já. Eu tô pra casa, já. Bando. Parabéns pelo escolher essa música ao Invisível é foda mesmo. Nossa, a música é da foda, é foda. Só eu sei cantar ela. Olha, entrou aqui o... A frase é essa? Viu, o som tá com dor de barriga, velho? Viu, o som tá com dor de barriga, velho? Você não deixou terminar, hein? Entrou aqui. Viu, o som tá com dor de barriga? Viu, o som tá com dor de barriga? Ah, velho. Olha, entrou aqui. Uma nova pessoa. O que é essa, velho? Tô perguntando, cadê o Gemin? Nossa, eu não consegui falar o nome dele. Juninho tá com a hemorróida e o Matão também, hein? O Adder da Silva Costa. É o Junior, cadê o Junior? É o Adder, meu primo. É o Adder mesmo? É o Adder, Adder. O Adder, a gente não sabia falar o seu nome, cara. Meu primo, é? É, ele ficou pensou, né? Família. Adder, salve, meu filho. Entrou aqui. Foi gostoso. Esse aí quase foi da banda também, viu? Quase foi da banda também. Acompanhou o começo da banda. Inclusive, o nome foi dado pra banda através do irmão dele, o Claudinho. Caraca, história, hein? É, velho. Não, não, não. História pra cacete. Quando voltar, a história, eu quero saber o primeiro nome da Pentepe. Primeira vez. Ah, verdade. Exatamente. Eu não esqueci, não, seus arrombados. Não falaram. Eu quero saber o primeiro nome. Os caras falaram a primeira vez no Rashubi, cara. Nossa, deve ser muito ruim. Sei lá, mano. Sei lá. Não consigo pensar o nome, cara. Não consigo pensar o nome. Sei lá. Não é ridículo, não. Só é tosco, sabe? Ah, não é ridículo. É tosco. Maravilha. O sorteio vai ser na semana que vem. A gente vai começar o programa já fazendo sorteio. Então, já que você entrou aqui no chat do Facebook, então você já está participando do sorteio. Semana que vem. Boa sorte. 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 Não quer rondação de cloud. Não. Falando de camiseta, por que vocês não fazem camisas do Split? A gente pensou, né? A gente pensou em fazer. Já falaram bastante nessa ideia de fazer uma camisa do Split. A gente está pensando aí nessa possibilidade. A gente estava trocando ideia com o Dez, que ele faz bastante arte, né? E talvez a gente faça assim. A gente chegou a fazer uma reunião conversar sobre isso aí. Mas a gente tem o negócio dos recursos também, né? A gente está tentando captar recursos, entendeu? Porque tem um gasto também. Pela arte e do trabalho, tem um gasto. A gente está tentando captar recursos para poder lançar esse material aí diferente aí para a galera. Um material exclusivo, né? Falou o cara das finanças. É, com certeza. Igual a gente fez lá no... Foi o Recrutas Festival, né? Que a gente fez a camiseta do festival. Mas seria uma camiseta especial, né? Uma camiseta, vamos dizer, limitada assim, né? Uma tiragem limitada. Ó, o Fabrício falou assim que é marmelada esse sorteio aí, hein? É, de fato, você está excluído dele. Então, só para te avisar. Não é porque eu sorteio o que eu quiser. Então, só para saber, tá? Fique sabendo que você não vai ganhar. Bom, o Wilson foi fabricar a seleta. O Wilson está com dor de barriga. Ele já foi cagar três vezes. Outra seleta, a décima seleta já. Nossa, não vai sair isso aí bêbado aqui para trabalhar amanhã. Mano, e vocês estão seguindo 16, 14, 15, tá o seleta aqui, né? É mais que 12. É mais que 12 pessoas online. Já é muita coisa. E compartilha a live aí, galera. Compartilha a live, mano. Já são 213 comentários. Marca seu amigo aí para ganhar o ingresso do Marrones Festival. É, galera. O Marrones Festival vai ser o showzão, hein? Vamos compartilhar, vamos interagir aí que a semana que vem vai rolar o sorteio para a galera que está interagindo agora aí, né? E até o final, o Wilson faz o strip aqui. É, lá branca, lá branca. Sobe na mesa. Segura aí, segura aí que o Wilson vai fazer o strip. Até o final, o Wilson faz o strip. Sobe na mesa e fica rebolando aqui para a gente aqui. Até o final vai ser obrigado a ver. Aí, vamos falar do Marrones Festival aqui, ó. Espera aí. Opa. Aí. Aí. Olha o tamanho do fly, que a gente está meio cego. Olha o flyzão. Flyzão bonito aí. Aí, ó. Esse show vai ser fodido também. Vou deixar a Amanda que tem a voz de locutora. Olha lá. Far from Alaska. Rio Billy How... Esse aqui é difícil, hein? Howide. Surra. Rio Billy Howide. Nossa, como? Rio Billy Howide. Rio Billy. Rio Billy Howide. Rio Billy Howide. Surra. Escamundongos. A banda do Buda. Fogo Cruzado. Marrones. Sub-Eclipse. Friendship 66. Suquinho de 10. E... Uma banda surpresa. Banda surpresa. Até o dia 13 de abril. Pode fazer a inscrição lá no site do Marrones. Acho que é arroba Marrones. É. Ou entrando na página também lá do evento. Na página Marrones. Tem todas as informações. Mande o material lá. E o melhor, hein? Mande esses bagulhos para fazer o rolê. E aí, mano. Eu vou mandar o meu também. Não vou ganhar. Porque se eu ganhar vai ser nepotismo. Mas a gente manda. A gente manda. A gente participa. Ingressos www.pixel-ticket.com.br. Dia 25 e 26 de maio. Marca na agenda que vai ser escudido, caracelo. Centro de eventos Pedro Botoloso. Na Avenida Visconde Nova Granada não tem. Não tem. Não tem. Na Avenida Visconde Nova Granada. Do lado do Sesc. Olha lá que vai ser foda. Vai ser foda. Foda história. Você é louco. Lembrando que no dia 20 vai ter a segunda parte do Split. Suquinho de 10. Fibonacci. Rock Daily. Friendship 66 também. E está à venda também o Split. E qual foi o critério para a escolha das bandas para participarem desse lançamento do Split aí? Lá no Vitão foram só vocês dois? Ou teve banda também? Teve o Marrones. E agora aqui no Lau vai ter mais duas bandas. Qual que é o critério? Vamos ajudar? Que se foda? Quem pediu? Como é que é? Os caras queriam fazer uma pegada de interagir com bandas de fora. Os caras chamaram o Fibonacci. Que é uma banda de Francisco Morato. Francisco Morato. Punk Rock. Que segue mais ou menos a mesma linha assim. Do Bobogã. Do Bobogã que a gente faz. E já tinha um contato com o Fagner. Já fazia um tempo já. Que os caras queriam vir tocar para cá. Que nunca tocaram o lado de cá. E meio que foi a oportunidade. E o rock dele... Ah lá. Chegou. Foi ser brother nosso aí. De Osasco aí. Pá. Da casa. Da casa. Sempre aqui. Daí acabou que surgiu. Foi uma banda também que a gente participou também do lançamento do CD deles também. E acabamos convidando também. Os caras estão sempre por aqui. Tá ligado? Sempre pelo Lau. Não. Estamos aqui só brincando. Gostou o pé aqui. Desculpa. Continua. Ele trouxe o seleto. Eu tinha que dar uma porrada. Eu tinha que dar. E esses dois primeiros foi só... Vai ser só os dois primeiros. Vai rolar mais coisa ainda. Vai ter mais bandas. A gente vai chamar mais bandas aí. E ainda tem gente. Vai rolar ainda. Tem gente. Vários na live aqui perguntando se vai ter o sorteio, se eu vou participar. Tirando o Fabrício, todo mundo vai. É só pra avisar. Isso aí. Galera... Eu só fui ali no banheiro, mas já voltei, entendeu? Então é o seguinte. Quem está aí curtindo ainda na live, entendeu? Aproveitando aí desses momentos. Eu não sei se é finais. Voltou com. Já acabou, já. A parada é o seguinte. A ideia aqui é divulgar esse trabalho. Exatamente. Eu peguei um gancho aqui final. Entendeu? E exatamente isso. A ideia é tipo... Fazer rolar o terceiro, o quarto, o quarto som. Entendeu? Em outros lugares diferentes. Onde agrega a cena independente com outras bandas diferentes. Quem colar não vai se arrepender, cara. Aqui vai ser diversão, vai ser loucura. Como sempre é, galera. Exatamente. Voltou, hein? Voltou. Estamos contendo aqui que a gente precisa manter a pose. É isso aí. Quando fechar lá, fodeu. E outra, ó. Baixa o app da rádio aí do Patotas e tal. Curta o programa. Entendeu? Preliminares. Vocês estão segurando, ó. 16 e 17 mil aqui, cara. É que vai oscilando. Às vezes a pessoa cai, mas ela volta. No mínimo, é mais que 10. É mais que 10, ó. Passou o suquinho, né? Estamos aqui, sabido. Até o final. Segura aí, segura aí. Até o final. Vai ter uma surpresa. Até o final tem estip, hein? Está chegando a Páscoa, hein? Wilson. Vou aproveitar aqui, Wilson. Pergunta que não quer calar. Por que você resolveu deixar o cabelo crescer? Então, galera. Não, não fiz nem piada. Eu quero saber mesmo. Quem fez essa pergunta aí? Eu quero saber mesmo. A pergunta é sua, então. Eu te conheci com cabelo rapado. Cara, eu... Eu penso assim, velho. Cada um tem que estar... Nossa senhora, mano. O burro vai na frente. Pode passar. Eu acho que... Que a pessoa, ela tem que assumir aquilo que ela se identifica e tal. Eu estou com o cabelo grande. Agora eu posso raspar ele depois. Eu posso deixar ele do jeito que eu quero. É uma fase sua e acabou. Mas, é... Juntou alguns piolhos aqui. Estão crescendo. Então, eu estou montando a fazenda aí, cara. Você quer bater o Bob Marley? O Bob Marley, quando morreu, foi indicado que você tem excesso de pior. Eu acho assim. Eu passei uma fase aí, meio com aquela tal de alopecia. Eu não sei que diabo eu fiz aí. Apareceu uns negócios aí. Começou a cair o cabelo. Eu pensei que era câncer, velho. Mas não tem. Felizmente, não era, né? Galera... Eu falei, deixa essa porra crescer, cara. Deixa isso crescer. Já que não cresce no peito, no rosto. Cresce no cabelo mesmo. Tomem cuidado que você pode ser contagioso, viu? Galera, esse negócio que ele está falando que não sabe o que aconteceu. Foi o dia que ele entrou debaixo da bica, da água lá, cara. De ser desgoto lá de cocô de pombo, entendeu? Cocô de gato lá. Estava nadando na valeta, né? Foi mesmo. Aí, pegou umas conselhas na cabeça. Eu acho que ele pegou trauma de cortar o cabelo. Ah, eu tenho uma outra história aí que me contaram aí. Esse dia foi intenso, hein? Ele estava loucão no cabelo de barreiro, mano. Ele deitou e dormiu. Quando ele acordou, estava assim, já. Esse aí foi outro clássico. Esse aí foi outro clássico. Esse aí foi outro clássico. Esse aí foi outro dia. Foi o dia que ele estava nadando na valeta lá, na chuva, né? Maravilha. Está implorando para ganhar o sorteio. O Diego Souza falou que tem um tal de split que vai rolar antes do split também, que vai ser foda que a Subcrise vai participar. E acabou de surgir um convite aqui para vocês. Posso ler? Vocês quem? Eles? Inclusive, a Maravilha, cara. Ela perguntou se ia ter sorteio. Eu falei, ó... Semana que vem! Semana que vem! Talvez sim, talvez não, mas o mais provável é quem sabe. Tem um convite aqui para vocês. Mas vai rolar assim, Maravilha. Bruno Carvalho. Fica aí o convite. Topam fazer um som do split por aqui na Zona Sul? Estamos armando o evento em Interlagos de domingo à tarde. um feste com a gente da Dias de Rock e mais três bandas. De repente, seria uma boa, o que acha? Demorutos! Bruno Carvalho, depois vocês entram. Bruno Carvalho, nos chama no privado. Chama no privado, não. Para a gente conversar. Onde é? Não é no secretinho, não. Não é? Calma, calma, calma. Parceirazes, parceirazes. Um lugar exato, específico, que é no secretinho. Primeiramente, obrigado, Bruno, pela confiança. E, tipo, fala com a gente no privado para a gente ter, tipo, a noção e a ideia de como que é o evento para a gente se alinhar nas ideias aí. Beleza, irmão? Chama no privado. Salve, Bruno. Obrigado, Bruno. Bruno, é parceiraça aí. É dia de rock. Já estamos juntos já. Obrigado pelo convite aí. Com certeza a gente vai avaliar e fazer esse som juntos aí. Olha lá, o rei Ferreira, ele sempre traz perguntas muito boas. Muito boas. Quando que o Suquinho e o Friendship pretendem lançar algum trabalho voltado ao acústico? Isso é uma coisa muito... Cara, já pensei, cara. Já pensei em fazer versões acústicas. A gente, tipo assim, é ideias que estão aí para botar em prática. Mas a gente já pensou em fazer um ao vivo, assim, gravar o ao vivo, sabe? Com uma qualidade legal das músicas que a gente tem e fazer versões em acústico, cara. Mano, você é foda, hein? A gente... Eu curto essa parada de acústico, cara. Eu curto pra caralho. É legal, legal. Eu não sou baguio muito voltado só para o punk rock. Eu curto muito, cara. Voz, violão, acho foda pra caralho. É uma ideia que futuramente a gente pretende sim. Então, a gente nunca passou na cabeça de fazer o acústico, entendeu? Eu acho que, sei lá, mais pra frente, assim, com mais tempo de estrada, consolidar um trabalho. Mas é uma possibilidade? É uma possibilidade, sim. Mas acho que é uma coisa bem mais pra frente, entendeu? Fazer um acústico. Tipo, por exemplo, sei lá, 20 anos de banda. Você pegar todas aquelas músicas que você tocou e fazer um acústico legal, um CD acústico. Seria interessante. Bom, eu adoro a ideia de acústico também. Porque eu acho bem válida. Acho que, tipo, é a mostra de um trabalho mais detalhado, com que as pessoas entendam mais a música e o que a gente tá passando de uma maneira mais, não tão, digamos assim, não totalmente mecânica, mas sem, tipo, uma gravação. Aquele cruzão ali, olho no olho, tipo um luau, por exemplo. Também. Não, não é cruzão, não. Cruzão. É, eu gosto, cara, eu gosto. Eu gosto de desafios. Eu acho que você cantar, assim, ao vivo e tal, ou tocar, é um desafio e eu gosto disso. E olha que pra vocalista é um desafio bem maior. Eu gosto disso. E eu penso assim, tá ali, e fazer um arranjo, um arranjo novo, assim. Tem que mudar o arranjo. Tem que mudar o arranjo. Tem que mudar o arranjo. Tem que mudar mais a voz, que a voz vai aparecer mais, tá ligado? Já me disseram isso, mano. Fazer acústico não é pegar a música e tocar o luau com as vezes com as fotos. É muito trabalho. Não é. Eu não curto, eu não curto essa parada. A voz é mudar o arranjo, fazer uma nova música. É por isso que eu falo que é bem mais pra frente, né, essa possibilidade aí. Agora, no momento, não. A gente tem uma versão da música sonho que a gente tem, que a gente faz uma pegada acústica bem de boa mesmo assim, sabe? A gente explora a melodia e explora a parte vocal. Mas a gente nunca divulgou e nunca gravou. Mas talvez... Uma pena, hein? Ninguém ouviu nada do que ele falou, mas foi foda o que ele falou. A gente fizemos isso. Cara, eu tava falando de desafio. Isso foi uma loucura. Não foi nem um desafio. A gente tentou fazer isso. Era recruta zero e friendship meia-meia no Parque Gabriel Chucre, que era o desafio do Corote. Acho que tem vídeo ainda perdido por aí, entendeu? Onde ele e o Duca se desafiaram lá e acho que acabou empatado. Quanto tempo, um matava o Corote mais rápido que o outro. O Duca tem um... Então, foi tipo... Mas teve carrom, teve violão. Aquele dia tá tomando bebê e saiu nada. Uma loucura. Mas é que nem o Ricardo falou, o acústico... Mas isso dá ideia de que não é fácil isso. É que nem o Ricardo falou. O acústico não é só você pegar e reproduzir o que tá lá no outro lado. Pra trabalhar uma rádio diferente, né? Pra violão. Uma voz diferente. E assim, pra friendship agora no... A gente não tá pensando nisso agora. Futuramente deu pra entrar com um material extra aí, né? Com mais experiência, com mais anos de estrada. A gente pensa assim, cara. Pra colocar um material extra pra galera aí. Fazer uma coisa que todas as bandas fazem, né? As bandas que tem uma carreira aí, né? Uma carreira avançada, né? Todas as bandas procuram fazer um acústico. E futuramente, no futuro, bem pra frente, a gente pensa em fazer sim, né? Entendeu? Mandar um acústico aí. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. O Gil Feitas falou que o Liminha voltará a cortar o cabelo um dia. Um abraço para o Gil. Gil, essa ideia aí tá fora de cogitação. Até minha mãe me pergunta isso. Fala, mãe, deixa quieto. Ah, mãe sempre pergunta. O Bruno Carvalho aqui é safrado de acústico. É bem isso. Um desafio, né? Tem um comentário maior aqui. Eles tocaram em Guarulhos, tiveram que fazer os arranjos aí. Acústico. Trabalhoso o acústico. É trabalhoso. Não é simplesmente pegar o violão e tocar a música. Tocar, não. Não é. Não, e não casa. Não casa. Porque uma coisa que funciona na guitarra, não funciona no violão. Você tem que trabalhar pro violão, tem que trabalhar pra outra forma. É outro formato. Não casa, né? Nossa. Tem que ter o equilíbrio da voz e tal. Não é tipo... Igual você pegar num som ao vivo. Às vezes você se empolga ali e solta toda a sua energia. Não é acústico, não. É mais calmo. É tipo uma coisa mais intimista. É isso. Coisa mais fechada. É complicado. É bem mais trabalhada. É onde que tá o desafio que eu tô falando. É onde a pessoa mostra o equilíbrio da voz dela. Entendeu? Não, e a banda toda. Tem que estar coesa. Isso, a banda toda. É coesa, exatamente. Tem que estar coesa. Eu curto bastante essa parada de voz, tá ligado? Depois que eu comecei a cantar, eu comecei a ir mais a fundo de voz e eu curto pra caralho. E o acústico te permite ter mais a liberdade pra você colocar mais ornamentos, né? Que é uma parada da hora de voz, tá ligado? Que o punk rock, por exemplo, você não consegue muito. Colocar muita coisa, tá ligado? Tem aquela linha. Você vai naquela linha, né? Você fica limitado e ao mesmo tempo você tem que ter o bom senso também. Não é que ele colocava um rock que... Não tem nada. Às vezes você acha que tá no... Já o acústico já te permite... Digamos, no estúdio, por exemplo. Ali tá tudo regulado, tal, em mesa de som, pá. Aí você não tem a prática de tá fazendo acústico habitualmente ou tá treinando a voz, de uma certa forma, ou estudando, né? Aí você chega e vai no acústico e acha que tá no estúdio. Cara, fazer o acústico... Vai desafinar, com certeza. Vai desafinar. Você tem que pegar a sua música, desconstruir e fazê-la de novo. É, com certeza. Fazê-la de novo. Acho que as grandes bandas que gravaram ultimamente, acho que foi o Raimundos, né? Gravou um acústico, né? Foi o Raimundos. Cara, um acústico... O CPM22 gravou um acústico também. Um acústico bom que eu curto, cara. Eu curto o Traje Rigor. O Charlie Brown. Charlie Brown também gravou. O Traje Rigor é sensacional. O Ira, o Ira, eu achei bom. E sempre eles lançam, depois de lançar diversos discos, tipo, três discos, assim, eles depois vai lá e lança um acústico, tá ligado? Legião também é um bom exemplo de acústico que ficou legal. Já o CPM... Eu não curti muito, não, cara. Acho que o CPM... Foi muito... Foi nessa armadilha. É, exatamente. Tirou a distorção e pronto. Eu não curti, cara. Aí é que tá. Eu gosto pra caramba do CPM22. Mas do acústico aí é que tá. Eu já não gostei tanto, entendeu? Pra mim, fugiu um pouco da normalidade dos caras. Eu não sei por quê. Se você me perguntar, me explica. Eu não sei explicar, mas... É, simplesmente ficou estranho. Ficou esquisito. Você ouviu falar isso? Ficou esquisito. Agora, do Charlie Brown, você ouvindo a música deles gravada em estúdio e tal, né? E o acústico... Até parece que o acústico até sobressai, velho. Isso que eu ia falar. De certa forma, entendeu? Porque a pegada do Charlie Brown, ele já tem mais um swing, assim, na... Eu acho que o Charlie Brown ficou melhor no acústico do que... Verdade, verdade. Eu acho que parece que o Charlie Brown foi compôs... O pessoal compôs no acústico e depois foi... Então, o Charlie Brown já não tinha compôs. Não dá errado. Verdade, eu acho. Ficou boa pra caramba, mesmo. Olha lá, quem veio com as melhores perguntas? Ray! Ray! Essa é bem boa também. Futuramente, seguindo o meio que fizeram Raimundos e o Traja Rigor, as duas bandas poderiam suquinho de 10, tocar os sons da Friendship Meia Meia e vice-versa. De repente... Por exemplo, um show, uma banda toca uma música... Enfim... Rui! 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 Eu também... É seu! Eu concordo! Você já ganhou o ingresso e o CD, beleza? É seu! E é o seguinte... Mano, ele foi um burro... Tem uma bola de cristal, sabe por quê? Respondendo aí, no último ensaio, o Deides colou lá com o Juninho, acho que só o Fagner não tava, né? Colaram lá, aí é o seguinte, o Cabeção sentou na bateria lá, o Juninho pegou a guitarra e fizeram no ensaio música de ambas as bandas, tocaram Friendship e Suquinho, entendeu? Integrantes misturados. Olha aí, isso poderia virar um show e o Rei aqui tá comemorando. E aí, caralho, ganhou. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. E seria legal colocar a câmera na banda e colocar... Ele vai falar que vai buscar terça-feira essa porra. Demorou. Venha! Então vai. Claro que isso exige um preparo a mais, foi só um ensaio e tal, né? Sim. A gente não tinha se programado nada, mas se trabalhar certo, né? Pode acontecer. Ó, o Gil comentou que eles iam fazer isso com a psicodélica, psicodélica, subeclipse, um tocando a música do outro e tal, e acabando indo pra frente por N motivos. Tem um... Inclusive tem um split no FX e Hensed, que eu gosto pra caralho, que os caras fazem isso. É o Hensed tocando músculo no FX e no FX tocando músculo no Hensed. É, do caralho isso aí. E os caras, tipo assim, cada um põe a sua pegada no som do outro. Isso que é o legal, tá ligado? É, inclusive eu sou quem gravou a música do Carbona, né? Que saiu no Todo Brasil aí. Foi os maiores clássicos do Carbona, todas as bandas gravaram. É, nós participamos da coletânea do Carbona, que é a banda de Todo Brasil, que é uma banda que a gente é fã pra caralho, assim... E querendo ou não, é uma coisa que vocês estão fazendo com a banda Troll, né? A Priscila que comemora, que ganhou o CD. Foi o rei, não foi você não. Futuramente aí tem a coletânea do... Merecem. Estão em todas, estão em todas. Futuramente tem a coletânea do Tributo ao Troll, né? Opa! A gente fez uma versão... Pegamos a música dos caras aí, fizemos uma versão aí, pegado a suquinha, vai ficar sensacional, maravilhosa, cheirosa, gostosa de se ouvir. Então, é... O cara não tá ligado. A gente pegou uma música deles lá, cara, não é tão simples. Aprendi a existir, o cara não tá ligado do que a gente tá falando. Pra transformar isso na parada da friendship, a gente consegue, entendeu? Mas não é tão fácil. O cara não foi orgulhoso. Então tem que tá todos os integrantes. Agora é onde eu vou. Nana, libera o Marcão pra ele colar no ensaio lá, pra gente tirar essa porra aí. Começou a usar o homo, é hora de ir embora. Olha a desculpa! Galera, ó, já são 15 pras 11. O Viução tá no nível coisa simples da vida. Mas vamos finalizar aqui, galera. Já são 15 pras 11. A gente vai até fechar, até dar tchau, até tomar saideira, não sei o que. Eu tô fodido. Vamos só daqui a 11 e meio. Então, vou parar por aqui. Muito obrigado a galera que compareceu aqui, ó. São 12 mocorongos que ficaram até o final. Tirando o Ray, que já ganhou. Semana que vem a gente abre o programa, sorteando aí mais um CD e mais um ingresso pro evento do Marrones Fest, pra mais um aqui, sortudo aqui, que terá aí o prazer de prestigiar esse evento dia 25 ou 26, pra você ver com o Paulão qual vai ser o dia do ingresso que ele vai sortear. Tá certo, certo. De novo, a gente tá divulgando o show de lançamento, que vai ser dia 20 do 4, aqui no estúdio de Ulau. A entrada vai ser 5 reais e vai estar o Fibonacci e o rock dele. Só tem a agradecer mesmo. Obrigado aí. Eu quero agradecer o Ricardo aí pela oportunidade mais uma vez, a Nanda, o Ulau, pelo espaço que é gente boa pra caralho. Foda. E vocês aí, por ter ficado até agora aí, pô. Legal pra caralho aí, meu. Deixa eu ver se eu vim com outra seleta. E dizer, meu, colem no show que o baguio vai ser bacana pra caralho, vocês não vão se arrepender, vai ser divertido pra porra. Lembrando que o evento tá rolando no Facebook, é só procurar Split Parte 2 aí e confirma uma presença. Segue essa porra de entrevista aqui e joga lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Nanda, e muito obrigado, Ricardo, e a Patotas Rock aí pelo convite. É uma honra sempre estar participando do programa. E agradecer a galera que interagiu e colou na live aí e escutou a rádio. Muito obrigado a todos aí. Uma boa noite, meu. Caralho, antes que vocês terminem, eu preciso fazer esse comentário aqui do Bruno Carvalho. Tem um CD chamado Faces do Terceiro Mundo. Quatro bandas tocam uma música nova própria e um cover de cada banda. Olha só que bacana, hein? Olha aí. Esse eu não conheço ainda. Eu vou pegar... Como que é o nome? Caralho, isso aí, mano. Esse é um... Faces do Terceiro Mundo. Depois eu vou procurar lá. Vou procurar. Esse eu não conheço. Bruno, Bruno, se tiver essa porra no Facebook, no YouTube, põe o link aqui. Manda um link pra gente. Esse eu não conheço, não. Eu achei do caralho isso aí. Muito boa. Bacana. Manda pra nós aí. Tchau, Wilson. Os tchau pra galera ter precisão de ir embora. Interessante. Interessante isso aí. Olha, eu não vou demorar muito, não. É só 50 minutos. Desculpa. Só marcado pela glória. Primeiramente, eu gostaria de agradecer humanamente ao Suquinho de 10 pelo convite. É sempre bom falar isso, porque partiram deles a ideia, entendeu? Tá aqui o Deides representando os caras, mas aí Fagner, Juninho, beijo pra vocês. É como se vocês estivessem aqui com a gente também. Os caras não estão aqui porque não puderam mesmo, senão estaria aqui com certeza. Não puderam ouvir. Agradeço os manos da Friendship também, que é a corrente que se estende a tudo isso. Ao Ricardo, a Nanda, ao Lau, ao Patotas, entendeu? Essa galera toda que faz essa cena se movimentar. E principalmente, quem movimenta isso? É quem tá assistindo, é quem tá compartilhando, é quem tá ouvindo. Quem é que compra o material, quem é que tá realmente interessado em saber o que as bandas estão fazendo em prol da cultura, a arte e a porra toda aí da cena independente que une toda essa galera aí, e que faz essa corrente ser mais forte cada vez mais. Beleza, galera? Galera, e pra finalizar, uma coisa muito importante. Então, siga a Rádio Patotas Rock no Instagram, curta no Facebook, isso é muito importante pra poder mostrar pra galera, compartilhar, né? Pra poder fazer a rádio crescer, ajuda bastante. E siga também a Friendship 66 do Instagram, e curta no Facebook. E siga também a Suquinho de 10, e curta no Facebook também, cara. É muito importante a ajuda de vocês aí. Muito obrigado, hein? Quem não conhece é Friendship 66 Oficial. Coloca lá, Friendship 66 Oficial, você acha lá no Instagram, Instagram, YouTube, Facebook. Isso foi um recado, viu? Não, não, os caras do E-Plast lá, é Friendship 66, não é 65 não, cara. Porra, mano. E é isso aí, cara. Boa noite aí, galera. E antes de dar o tchau, eu quero saber, qual era o nome antes da Friendship? É verdade. Então, no começo assim, a gente não tinha ideia de nome, né? Tinha só aquele rascunho, assim, das ideias, algumas músicas que o Rodrigo tinha escrevido. E o nome na banda do início ia ser Blackstar. Era outra formação, o Vilso nem tinha... Ainda bem que eu não participei disso. O Vilso não tava, era Blackstar. E tinha, antes do Blackstar, era 0800. 0800, é legal. Depois, qualquer dia, eu vou mandar uma foto lá no TBT, lá pra vocês verem lá, a formação. Galera, o Blackstar... O 0800, o 0800 da Star, era eu, o Sam e o Marcão Pinga, lá. O Marcão Pinga, hoje que... Marcão Pinga. É, que hoje ele parou de beber pinga, ele tá de boa agora. Se a gente for falar aqui de quem realmente abraça essa causa e tá junto, é tantos nomes que a gente vai ficar a madrugada toda aqui e vários dias falando. Mas aí, tem a agenda da página das bandas lá. Vem aí, dia 20 do 4, a segunda festa aí do Sprint. Vamos lá e vamos comprar o Sprint aí, galera, pra fortalecer. Vocês vão ver a volta do Rock Daly aí, que por momentos justos, abraço a Fanny, ao Hernani aí, por esse momento aí, entendeu? Da filha deles que nasceram, né? E boa volta pra eles. Fribonates, que vem diretamente de... Francisco Morato. Francisco Morato, que é uma banda foda pra caramba também, né? Além de Sulquinho Friendship, Lau e toda a galera. E vamos curtir a cena rock independente aí, pra valer. Ó, o Bruno mandou o link aqui, depois eu compartilho com vocês. Já deixei salvo aqui, ó. Parar aqui. O Diego Pezão falou, caralho, eu vou começar a live, o som de vocês, continuem aí. Ô Diego, eu vou ter que fechar aqui, infelizmente. Tem que ir embora, tá? Valeu, Pezão, cara. Eu nem sabia que ele fazia live, mano. Na vontade, junto aí, no Marrones Fashion, em Sub-Eclipse, hein? Ah, demorou. 0,8 cento, estou dando risada aqui. A bateria aí, no festivalzão. Nandinha, chega pra eles, ó. Chega. Agora, uma vez, os tiaus. Muito obrigado a todos vocês. Aqui vocês, ó, 13 malacabados que ficaram aí. Brigadão. É muito malacabado, cara. Vocês estão ali, ó, batendo o recorde junto com a banda Sul. É. Olha. É verdade. Não aconteceu aqui o strip do Vilção, mas... Talvez no show aconteça. Talvez no show aconteça. A gente quis manter. Em breve nós voltamos. A gente volta. No show aconteça, talvez, hein? Venha no show que pode ser. Vai, Nanda. Brigadão, pessoal. É difícil conflitar com os caras da Sul. Tem um monte de evento aí pra vocês irem. Dia 14, dia 20, dia 25 e 26 de maio. Só vem aí. Dia 14 no Lau, dia 20 no Lau. Dia 20 tem na Escola de Artes, antes do Lau. Antes do Lau. E aí, dia 20, 25 e 26 de maio, Marrone Fest. Lá no Bortolosso. É muito evento. Eu fiz questão de não perguntar o que vocês acham da cena, porque, mano, tá claro. A cena tá viva. Tem muita banda, muito evento acontecendo. É só fazer barulho. Muito rolê e muita banda surgindo. Tá foda. Então não precisa ficar. E vamos deixar de frescura e colar nessa ponte. E é isso. E pra todas as bandas de todo o Brasil, cara, entra no e-mail lá do Patotas e manda o material. Demorou. E quem quer participar do Marrone Festival, é só procurar o festival no Facebook e escrever só a banda lá, que você vai ter a oportunidade de tocar também, se for escolhida. Isso aí. E antes que eu me divorcie, eu vou terminar este programa. Valeu, galera. Tô finalizando aqui em algum momento. Encerrar vídeo. Tem uma última pergunta aqui de alguém. Pera aí. Um último comentário aqui. Priscila, também quero comprar umas mais camisas. É isso aí. Com este comentário, vou finalizar, Nanda. Boa noite. Estamos de volta. Sei lá com quem. Camila. Que é nóis. Valeu, hein, vovó. Priscila. Sensacional, hein, mano. Valeu. Finalizamos. Aê! O chão é o limite! Aê! 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 Aê!